Muito boa noite a todos! Vamos começar mais uma sessão, a oitava sessão de Hell's Rebels. E, como já é de praxe aqui no nosso canal, vamos pedir para um dos jogadores fazer a recapitulação da sessão passada, no caso, o nosso amigo Otávio. Mas eu acho que basicamente a gente continuou resolvendo problemas que aparecem nessa cidade, né, de uma maneira absurda. Um dos problemas foi lidar com os Red Jeels, um grupo criminoso que estava causando problema na cidade. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Se eu pular alguma coisa. Então, basicamente, a gente foi lá tretar com os caras. Primeiro a gente brigou um pouquinho com eles, descobriu onde que era o esconderijo e tal, e depois fomos no esconderijo. Descobrimos que o esconderijo era regido, vamos assim dizer, por uma espécie de arpia, vamos assim dizer, um animal, Strix, acho que a tradução de Strix é esfinge, arqueia, sereia, sei uma porra assim. É tudo animal mais ou menos da minha mitologia. Enfim, que ela odiava humanos, então ela estava lá para matar os humanos. Aí, briga para lá, briga para cá, troca a magia de lá. Ela queria soltar a Fireball, mas o Caio não guardou uma Fireball mal para ela, graças aos deuses. E, beleza. Matamos a Strix, depois de toda uma discussão se deveríamos ou não matar ela. Discutimos, 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 passamos a faca no pescoço dela. Por sinal, eu ganhei algumas skills para enfeitar meu novo lar. Passado isso, a gente meio que foi resolver um problema muito grave, que se chama roubar a menininha Tifling, filha do Craminhão, e eles iam judiar dela. Acho que talvez dar ela para os cachorros comerem. A gente descobriu isso pelo amigo do Fael, viking, grande, forte, chavecador. Aí, beleza. A gente foi lá, a gente descobriu que o Hogarth ficou cutão, saiu matando todo mundo, inclusive os cachorros, o que me deixou um pouco triste. Eu acho que a gente precisa maneirar um pouco na cerveja dele. Ele matou os cachorros, cara. Isso foi triste, porque eu ia destrar esses cachorros. Mas tudo bem, é a vida. A vida é assim. Enfim, resgatamos a menina. E a gente tinha descoberto também que o... eu sempre esqueço. Barzilai. Para lembrar de Barzilai, eu sempre lembro de Barzimito. Barzilai Truni parece que está querendo fazer algumas espécies de... como é que é? Você traduziu mesmo? Enfim, umas torturas fodidonas aí. Umas torturas com as pessoas, com os prisioneiros, em geral, em praça pública, aparentemente. Isso pode ser um problema que a gente tem que mudar, eventualmente. Aparentemente essa menina, eles iam fazer isso com ela, assim. Iam botar ela com os cachorros. E acho que foi basicamente isso que a gente fez na última sessão. Foi mais alguma coisa? Eu acho que foi isso mesmo. Na minha geral, vocês estão continuando resolvendo os problemas da cidade. Eu lembro que a gente tem, acho que mais uma ou duas quests nesse livro só. Vamos lá então. Bem, vocês tinham começado a fazer as coisas da semana, fazendo as ações de vocês já, se não me engano, essa semana. Estão aí com 39 supporters. Sim. E vamos então ver se vai ou não ter evento essa semana. Ricardo? Eu, 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 eu. Deve fazer as honras. Como que é? Por que que tem um íconezinho do Pantalaimon aqui, ó? Porque só ele pode fazer essa por enquanto. Eu quase creio o máximo, gente. Olha, não teve evento. Foi 89, 83, tinha que ser menos de 44. Então não teve muita semana. E passa a semana. O que que vocês vão fazer nesses dias? Um delay, que é uma ação pra... Não, não. Vocês, os personagens. Não há, não há... Ah, eu continuo treinando meus bichos. Acho que essa é a terceira semana que eu tô treinando meus bichos, né? Beleza, sim. Eram três semanas, né? E acabava depois disso? Quatro. Quatro. E na próxima você rola mais um pra conseguir, tipo, controlá-los ou não. Então... E o restante de vocês? Vamos continuar trabalhando lá. Vi se tava tudo bem com a menina lá. Não sei o que a gente fez com ela. Ah, é verdade. Vamos resolver essa parte primeiro. Eu pulei, é. Finalmente da aventura. Mas vamos rolar essa parte primeiro, depois a gente volta pra menina. Só pra menina não me perder. Então, rola aí os trabalhos de vocês que vão trabalhar essa semana. O que que tem que rolar é profissão, né? Isso. Bem, Ricardo, você tá trabalhando com um pequeno nobre, né? Com os sarins, fazendo estafas de gárgolas demoníacos, pra enfrentar o belo jardim que ele tem na casa dele, com rosas negras. E você acaba ganhando onze peças de ouro. Adiciona aqui pra rebelião? Adiciona pra rebelião. Beleza. Então, seu salário da semana foi onze peças de ouro. É um bom trabalho. O Costelas tá lá, servindo café e tortas, usando um avental, lá na cafeteria da Lari, na Longo Road, do Coff House. E você ganhou oito peças de ouro, com seu árduo trabalho de barman. Uhum. Põe ele aqui na rebelião. Pode pôr. Beleza. Alguém caiu, eu acho. Então. A Rafa. A Rafa. O Xi. Ela caiu daqui... Ela caiu do Roll20 e do... Ah, voltou. Ela tá mutada. Mas ela deve... Só ela desmutar, sim. Bem, Fael, você vai trabalhar? Vou. Beleza. Pode ir lá aí. Estamos chovendo, Rafa. Caiu a internet aqui. É. Você também trabalhou lá, mas a competição com o Rogan é muito difícil, sabe? Ele parece ser uma pessoa muito chamativa. Hum. Quem trabalha mal... Sabe aquele negócio de garçom que não vê as pessoas? Como ele é mais alto, ele vê todo mundo, né? Ele é mais alto, assim. Bem. E vamos ver o que aconteceu, então, com a garotinha lá. Então, vocês tinham acabado de... Vocês tinham acabado de resgatá-la. Ela tava aqui, teoricamente, na... No area park. Que é o... O parque, enfim. Que tava pra house, onde a pessoa tava fazendo as excruciações, né? As casinhas de cachorro. E vocês tinham resgatado ela e indo correndo com ela até... Aonde vocês levaram ela? Não lembro disso. Pra base. Vou levar pra base, se não me engano. A gente levou ela pro... Pra café. Beleza. Vocês vão levar ela pra dentro do Civil Havens ou ficar só aqui fora, na base? Acho que não tem problema levá-la pra dentro. Ela já... Suspeita. Eu diria que ela já sofreu mais pela organização do que qualquer uma aqui. Então, né? Vai lá pra dentro. Beleza. Então, vocês trazem ela aqui dentro. Ela tá toda arranhada, sabe? Ou seja, todas arranhadas. A casa que ela ficava de cachorro, né? A casinha de cachorro dela, era cheia de ferpus, sabe? De volta. Ela tinha que se enfiar. Ela ficou toda arranhada. Tem umas minhas de cachorro nela também desnutrida. Ela tá aí toda... Tipo... Toda... Tipo... Toda ferida. Toda machucada, né? E ela tá aí. Ah! Ah! Obrigado. Obrigado por terem me salvado. Não foi nada. Tipo... A gente não fez o mínimo que a gente poderia ter feito. Afinal, você acabou indo pra lá por nossa culpa. Mas é... Tudo que eu queria realmente era pedir desculpa por toda essa situação. Você não merecia isso. E eles simplesmente apareceram na minha casa. Me arrastaram. Me colocaram numa coleira. Mostra o pescoço dela até meio marcado, sabe? E me arrastaram até lá. Eu achei que era meu fim. Não se preocupe. Enquanto a gente estiver aqui na cidade, você vai estar seguro. É... Você pode ficar aqui o quanto tempo quiser. Esse era o local que a gente tava pretendendo te trazer antes. E conhecer mais alguém que você confie. Que esteja numa situação ruim. Tipo... A gente pode dar um jeito de conseguir colocar as pessoas em segurança também. Então, tipo... Pode confiar na gente. A gente vai fazer o melhor que a gente puder procurar de você e dessa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Vocês foram meus heróis. Muito obrigado. Que isso. É... Você vai ficar bem aqui? Eu quero apenas descansar. Depois eu vejo o que eu farei. Tá. Se quiser comer alguma coisa, a gente pode providenciar. É... Não se preocupe. Tipo... Qualquer coisa que você precisar, é só pedir pra gente. Ok? Ok. Pode deixar. Mais alguém quer falar alguma coisa pra ela? Eu só vou falar pro meu pai e ficar meio de olho nela. Só pra ver se ela precisa de alguma coisa. Você vai ficar de olho no seu pai? Eu acho que vai ser bom pros dois, sinceramente. Pra ele, na verdade. Pode deixar. É uma coisa que ele tem que se preocupar. Eu irei tomar cuidado. Vou voltar aqui. O menino tá enchendo a cara. Então, ela tá os dois enchendo a cara. Beleza. Fael, quando vocês voltaram aqui pro esconderijo, né? Estão, tipo, comendo e tal. E você tá aí dando uma olhada geral pelas coisas e tal, né? Quando, de repente, você nota uma pessoa ao esconderijo agindo de maneira estranha. Maneira estranha? Tipo, como? Tipo, parece que ele tá escrevendo alguma coisa. Esse cara aqui, tá vendo? Tá escrevendo alguma coisa, uma carta, alguma coisa assim. Aí, quando alguém passa perto... Eu vou de stealth até perto dele. Aí, quando alguém passa perto, ele esconde, basicamente. Eu vou esperar ele começar a escrever a carta de novo e vou de stealth caminhando de mansinho até perto dele. Eu quero ler o que tem nessa carta de stealth. Beleza, rola o meu stealth. Tá, escrevi errado. Nossa. Beleza, você consegue, tipo, de mansinho, pontinha do pé, ninguém nota nada. Você chega aí e ele tá escrevendo, aparentemente, uma carta pros guardas, semelhante àquela que vocês encontraram antes, sabe? Pedindo pra eles virem até aqui e investigarem. Eu conheço essa pessoa, tipo, ele tá aqui há muito tempo, ele nunca apareceu aqui, quem que é essa pessoa? Ó, esse cara aqui, ó. O Eloard conseguiu chegar mais stealth que a aranha escondida no cantinho da parede. Que Deus do rato. Esse cara aqui. Eu vou substituir a aranha pelo Eloard. Vai subir pela parede, Eloard, vai. Só vê isso. Ó a minha aranha. Se eu fosse um gelade, eu conseguia, cara. Esse cara aqui é o Morgar Mantai, né? Ele é um dos comerciantes que veio pra cá junto com aquele amigo do Costella lá, o... Jorge. Ele é do grupo de comerciantes de vocês, basicamente. Ele tá aqui desde aquela época. Desde aquela época. Desde que os comerciantes foram recrutados. Tinha a primeira ou segunda semana, não lembro direito. Tá, só pra entender, Caio. Aquele dos trouxos que ocorreram, tipo, foi depois ou antes dele estar aqui? Eu não lembro. Eu acho que foi... Depois acho que ele está aqui, cara. Eu acho que foi depois. Até que um dos mercador que morreu. Ele já estava aqui, né? Ele já estava aqui, né? Verdade. Ele já estava aqui. Tá, tipo, eu não vou assumir nada por enquanto. Eu só vou... É... Chegar... Bater nos ombros dele. E eu, Morgar, por que você tá fazendo isso? Assim que você bate, ele camassa o papel assim e come. Ô, o que foi? É... Então... Você não precisava ter feito isso. Eu já tinha lido. O... Como assim? Eu li o que você escreveu. O que você quer de mim? Dar um posto pra trás, assim, tipo, desesperado. Vocês percebem essa comoção? Posso falar a diplomacia pra tentar acalmar ele? Vocês percebem essa comoção? Duelo ar de... Meio que... Posso rolar a diplomacia pra tentar acalmar ele? Pode, pode. Eu mando uma xincha. Um cara. É... Eu posso ficar fulvida? Pode, pode. Caralho, eu vou tentar rolar o... Na boa coisa lá. So show. Então foi... 15... Se ele gostar de mim, 16. O que você falou pra ele, exatamente? É... Eu só falei o seguinte, tipo... É... Calma-se, Morgan. Eu não quero nada. Eu só quero conversar com você. Eu quero entender o porquê você tá fazendo isso. É... A dificuldade de vocês vão assim. Eu sei. Ah, cadê? Agora não aparece mais aquelas bolinhas? Eu posso ver se você tá numa escada. Que bolinhas? É... Não tá aparecendo. É porque o seu token tá drawing, basicamente. Então ele tá no modo desenho. Aí não aparece. Não aparece. Você pode colocar em qualquer posição, tá vendo? Não tá escrito ao mapa. Ah... Cadê? Deixa eu ver qual é a dificuldade disso. Ah, meu token é maior que a sua. É... Beleza. Quantos rolou o file? 15 ou 16. Depende dele. Beleza. Ele veio pra trás assim... Ah... 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 É que... Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer aqui pra vocês? Cara, a gente podia acreditar em muita coisa. Tipo... O... Pai do Torreder que disse que tinha um rato falante aqui outro dia. Então... Ele olha pra você assim, espantado. Meu pai? Ele tá aqui? Do Rogan, foi maluco. Não, né? Aí você olha do lado e tem um anão bebendo, né? Tô! Ah... Pai errado, desculpa. Ah... Acontece que um rato também... Me mandou fazer isso. Me mandou escrever uma carta e entregar pros guardas. E... Eu não sei porque eu tava fazendo isso. O rato é muito convincente. O rato. Dá pra dar um sense boat aí? Então, né? É... Pra geral. E pelo rato... É... É... Porque ele pode tá mentindo também, porque sabe da história do rato. Dora... Ah... Tipo... O cara, ele parece que tá muito assim, com medo. Dora, desce aí que você tá lá em cima. Fazendo alguma coisa pra ele, sabe? Mas tipo, parece que ele transpira... Veracidade. Nas palavras dele, sabe? Ah... Então, parece que ele tá falando a verdade. Eu só tô falando, tipo... É... Não se preocupe. A gente não vai fazer nada com você. É... Esse rato, aparentemente, tá causando bastante problema. Aqui já faz algum tempo. Só queria te perguntar algumas coisas, Morgan. É... Foi você que escreveu a última carta... Há... Alguns dias atrás... As... Guardas? Quando ele olha pra baixo, assim... Meio... Triste, sabe? Sim... Fui eu. Quantas cartas você já escreveu? Essa segunda. Ele aponta pra boca dele. Tadinho, eu faço um dedé, assim, nas costas dele. Eu... Eu só falo com ele... Cara, tipo... Antes de você sair comendo papel de novo, tipo... Conversa com a gente antes. A gente não é tão mal, assim. Mas... Eu ouvi dizer que vocês mataram cachorros constantemente. Aponta pro Hoga. Ele matou o cachorro. A gente não aprova esse tipo de comportamento. Mas... Quando ele tá... Grande, é difícil controlar ele. Você tá querendo dizer que eu perco a consciência? Eu tô dizendo que... Que... Você fica grande. Dá medo. Você fica mais burro. Quando você toma... O negócio não fica? Quando você toma o vestir? Eu fico o quê? Mais burro, não fica? Pega a inteligência? Eu perco a inteligência. Ah, então. Então, tipo... Não se preocupe. A gente não vai fazer nada com você. É... A gente só queria te pedir. Tipo... Se você ver esse rato de novo. Venha falar com a gente. É... A gente pode tentar ajudar. Eu... Tentarei. Mas como eu disse. O rato, ele... É muito convincente. As palavras dele parecem que entram... Na minha cabeça e... Eu não consigo resistir ao que ele fala. É... Ele... Parece ser um rato bastante especial. Ele fala. Já é um motivo. Mas... É... Bom... Quais... Quais são suas intenções agora? Você vai... Continuar escrevendo essas cartas? É... O que esse rato... Tipo... Qual controle ele ainda precisa pra você? Eu não sei. Eu realmente não sei. Você acha que você seria um perigo pra gente? Talvez eu seja. Que fazer um perigoso? Ahn... Por que aquele perigoso pra gente? Eu esqueci. Que foi... Algum de vocês aí tem Detect Magic? Eu não Tem Pode castar aí, Dora Então você Dá uma concentrada, assim Pede pros amigos te emprestarem o poder deles Você abre o olho e você vê uma aura Meio roxa saindo do corpo desse cara Uma aura fraca De encantamento Então ele foi encantado, basicamente Ele ainda tá sobrefeito, Dora? Aham Tem algo que a gente possa fazer Pra parar com isso Tem, é o magic que funciona Ah, a gente não tem isso, eu acho Eu acho, não sei Eu acho que dispara nível 3 pra mago Não sei como é que tá pra Mariana É pra também Também é nível 3 pra clérigo Tem o que? Descara uma magia Pra tirar, pra pensar outras magias Que ele traz sobrefeito de magia, né, aparentemente Pra tirar? Não Não tenho O que foi exatamente que o rato te disse Ele me disse para escrever Uma carta com essas seguintes palavras E entregar para a guarda Sem que ninguém me visse Faz quanto tempo isso? Por favor que Não sei, acho que algumas horas no máximo E da outra vez é a mesma coisa, certo? Ele falou com você antes e ele falou com você de novo agora Isso, exatamente Tá, então pra você escrever essas cartas ele tem que entrar em contato com você antes Pessoal Junta todo mundo aqui Vamos procurar esse rato de uma vez por todas Porque eu tô cansado dele já Ele já Tá abusando demais da nossa paciência Eu vou pegar um pouco de queijo Cara, a gente A gente consegue Gastar, sei lá Um Sei lá, escolher 20 Pra perception Todo mundo Beleza Podem sim Se espalhem pela Pelo local aqui Quanto mais Maior área de cobertura de vocês Então se espalhem pelo local aqui Procurar o rato Oh, o rato apareceu? Não, mas ele tentou controlar mais uma pessoa E pela segunda vez Cadê? A gente necessaria de saber Não se espalhem por aí Pra ver se vocês encontram o rato Porque tipo, mais algumas horas E tem uma boa chance dele tá por aqui ainda A Ruby não viu? Não, ela não viu Ela ficou bem atenta, mas ela não viu Eu vou olhar aqui Então se espalhem pelo local todo aí Vai tá falado, certeza Beleza, todo mundo já tá espalhado Como é que entra ali mesmo? Eu te passo pra cá Eu tô querendo perguntar uma coisa pro Morgan Diga, senhor Peppa O que quer saber de mim? Quando esse rato veio falar com você Eu estava, você lembra? Eu estava mais ou menos por aqui Sozinho? Sim Ah Eu sou bom pra escolher os lugares cagados Ok Outro ratozinho pode vir comigo? E esse diploma do E-Lord, hein? Ele conseguiu passar ainda Ele usou o bagulho de fazer banca que dá bônus nas coisas No penacho social Sabe tipo Aquele negócio que você tinha pra dar bônus em acrobética Ele tem pra dar bônus em coisas sociais Entendi Aí passou no teste, não é tão difícil O cara teoricamente é amigável pra você Ele não é Ele tá sendo controlado só Então é fácil conseguir diplomacia com ele Então vai Beleza Vamos ver se alguém vai perceber o rato Tô aqui Seception de todo mundo Você pode rolar também da minha gralha? Eu tô rolando, pode ficar tranquilo Beleza Vamos ver se tem algum spell que dá pra eu castar aqui Vamos ver se ele passa Esse rato sujo sem vergonha Deixa eu ver aqui O cara, se eu usar um detect magic O problema é que tem muita coisa mágica aqui, sabe? A gente precisa escolher uma aura pra se focar Eu rolo pra vocês, pessoas, não se preocupem Pera aí que eu acho que eu soltei um hold person da Amber Foi mal Como você soltou um hold person? A Amber... Aparentemente ele consegue ver o que eu... É, então A Amber solta um monte de coisa aí na tela de magia Eu cliquei em alguma Aí, aparentemente isso funciona Sim É que se você clica nisso daí Esse é o meu spellbook Ah tá Da hora Tá bom Não tapa na mão dele Quem de vocês tem mais perception? Não sei Eu tenho 6 Eu acho que o meu é perception pura Deixa eu ver O Arub tem 8 O Fogar tem 6 O Peppa tem 7 Eu tenho 2 Eu tenho 9 em condições de luz Corável Tá, eu acho que é Uhul 9 Então o meu 26 foi 28 Beleza Olha, vocês procuraram pra caramba E gastaram a tarde inteira procurando o tal do rato Mas nada, cara Nem com o Detect Magic ajudando Não ajuda nada Detect Magic não ajuda Tem muita magia nesse local Tipo, não dá pra se focar Não dá pra desligar as magias Não dá, não tem os magicos Tipo, uma parede barra o Detect Magic Por exemplo Se ela tiver aqui E ele tiver aqui Já era, por exemplo Os aqui não mostraram Mas beleza Não? Então tá Então se você tiver aqui Ó A Invertar aqui Como se for Tá Ela tá do Detect Magic Se ele tiver, por exemplo Aqui atrás da parede Não funciona mais Não, de boa O Morgar viu de onde chegou o rato? Morgar, você viu de onde chegou o rato? Ele saiu de um buraco da parede Então vamos procurar o buraco na parede? Olha, vocês olham, procuram também O buraco também é mágico Não, existe o buraco lá Mas não que ele esteja lá ainda, sabe? Ah, tá Não, não, tudo bem Mas existe o buraco Existe o buraco, existe sim A aranha da Invert consegue entrar no buraco E ver onde esse buraco vai dar? O rato é grande, só pra eu saber Ah, o Morgar falou O tamanho de um rato normal Ah, não manda o Rubi nesse buraco pra ver Ah, eu vou dar perto das paredes, Caio Pra ver se eu vou sentir uma passagem Ou nem que for pequena Olha, esse buraco é basicamente Um buraco normal de rato, sabe? É um túnel que dá e sai em outro local Da própria casa Então é basicamente um buraco desse, sabe? Interno Tá Vocês gastaram a tarde inteira procurando, cara Aí não encontraram Vocês querem tentar de novo? Sim Tá procurando também Beleza Eu vou espalhar a ratoeira Será que eu não queria não fazer? Tô querendo botar umas caveiras minhas aqui A gente tá ciente de todas as entradas e saídas Desse buraco de rato então, né? Sim, sim Não, calma Deixa eu ver se dá pra eu pôr umas caveiras por aqui Na minha center scuba Porque eu acho que ela tem uns bônus de perception da hora E eu posso dar trigger Ah, ela tem mais Vocês querem tentar Vocês querem então tentar Tapar todos os buracos de rato Tentar dar uma Eu ia pedir outra coisa Eu ia pedir pra Amber mudar a posição da Pra patrulhar o buraco de rato É que tem, acho que tem vários Sim, tem vários Não tá caveirando de rato nas passagens? Meu, é um rato que fala Você acha que ele vai comer? Não tem um gato Se a gente fizesse Peraí, deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar E se a gente fizesse Colocasse alguma coisa no chão? Você não vai gravar no chão, né? Fala pra Fala pra Lari ali Fazer um evento De festival do queijo No lugar de comida dela lá Não, gente Isso aí é uma pessoa Não é só um rato É uma pessoa Não é um rato normal É uma pessoa Disfarçada de rato Pode ser um Um red folk Pode ser um Como é que chama Ou ele vai estar lá Ou se ele não estiver lá Vai ser uma coisa muito esquisita Então todo mundo vai saber É um noobs rato É um noobs rato É um rato homem Não, eu pensei em, sei lá Jogar farinha no chão Coisa assim Pra gente ver pegadas Então o que estão dizendo Fazer que é basicamente Reforçar a segurança do local É equivalente a fazer um teste de security Com a rebelião Então vamos lá Alguém, por favor, clique na rebelião E manda rolar security Ó, já cliquei O que que o cara da carta Tem a ver com ele mesmo? Oi? Ele era contra O rato chegava pra ele Pedia pra ele escrever cartas Basicamente Olha Vocês não conseguiram Fazer muita coisa Assim Que proteger Escolheir de vocês bem O origem de vocês é muito Muito grande Muito Tem muito Fale de segurança Muito buraco de rato Sabe? Vocês não conseguiram Fazer muita coisa Pra ajudar A procurar o rato O pai do nosso amigo aí Quando ele foi Quando ele falou com o rato Ele também tava sozinho Ele também tava lá sozinho Também tava Também dava Ah não, tá certo Mais ou menos Essa região aqui E se E se a gente fizer o seguinte Conversar com as pessoas Cara, o que a gente tava querendo Fazer da outra vez Tipo Fazer com que ninguém sozinho Mas Sim E pedir que ninguém ande sozinho Mas se eu não me engano Essa sala É o escritório Correto? Essa sala lá Aqui é o nomitório Aham Aqui é o escritório Verdade Nessa sala As pessoas vão ficar sozinhas Nessa sala A aranha Pode patrulhar à vontade Entendeu? Fora dessa sala Já vai? A ordem não vai ser Tipo Todo mundo Andar Só fora dessa sala Vai ser todo mundo andar junto Mas dentro de um escritório É normal Pessoas entrarem sozinhas Entendeu? Então É um bom ponto Pra ele pegar Galera E se a gente manter a aranha aqui? Bom A gente tem Os 39 suporters Eles não andam Todos aqui Né? Não Os suporters Eles não são Terem que fazem parte Da rebelião Eles são apenas Apoiadores Todo mundo que tá aqui Faz parte da rebelião Atualmente Todos os tocos Que estão aqui São pessoas Ativas na rebelião Então Boca pra andar em dupla E se tiver um cara Que tá andando sozinho Bota a aranha Pra meio que ficar de olho nele Porque daí o rapaz Tentar olhar o cara Sozinho Exato Beleza Bem Por algum motivo É, eu troquei você de canal Pra não pegar o seu volume Aí Quando salve Ah, tá Bem Peraí Deixa eu só ver aqui Se não tem alguma coisa Que eu possa aprender E E jogar Charm Person não Ah Se tem um divination Ou alguma coisa Que ajude nisso É o que eu tô olhando Reduce ilumination Level By one step Não La Dancing lantern uma coisa que a gente podia fazer é disfarçar alguém e deixar ele sozinho e ver se o rato tenta falar com eles pra nosso wheel é maior que o resto da galera x1, pinax, icic bagel x1, pinax, icic bagel gente quanta coisa e nada que eu posso usar x2 x2 Experimenta x2 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 A gente vai saber por onde ele passou, porque daí vai ter que abrir o buraco de novo. Eu puxo minha maletinha de argila de pedreiro, puxa aquele rapazinha. Tem uma Zéia diferente aqui, chama Shadow Trap, parece que é interessante. Cara, a Zéia, ela tá meio na dela, assim, de se recuperando ainda, psicolasticamente, fisicamente já foi curada, a Imbra cura ela, a Imbra não, a Dora cura ela rapidinho. Mas ela tá meio traumatizada ainda por aquilo, mas ela tá bem, aparentemente, só tá na dela. De vez em quando eu levo algumas coisas lá de cima pra ela, comida, chá, etc. Peppa, você tem 9 em condições de iluminação adequada, né? É. Quais são as condições de iluminação adequadas? Não, não, não é condições de iluminação adequada, é não adequada. Eu acho que no caso dele é de light ou dark. É, de light ou dark. Esse local é de light, praticamente inteiro, é o esconderijo, não tem muita luz aqui. Então você tá aí, de boa, na lagoa, suave, na nave, olhando, procurando rato, levantando umas caixas, colocando a caixa no lugar de volta, olhando em volta e tal, até que você percebe, saindo atrás de você, um rato. Saindo atrás de mim um rato? Isso, tipo, um rato, por exemplo, por aqui, passando atrás de você. Ele percebeu que eu vi ele ou não? Ele percebeu que você tá olhando pra ele, mas ele tá passando assim como quem não quer nada, sabe? Atravessando como se fosse um rato normal, atravessando daqui pra cá, sabe? Tá. Tá. Eu posso... Vamos descobrir logo se esse rato é rato? Vamos. Então tá bom. Você não vai tacar uma bola de fogo no rato, né? Não, eu vou tacar uma web no rato. Uma o quê? Uma web, pra deixar o rato preso. Tá, tá, obrigado. Eu achei que ele ia tentar assim. Se ele não for rato, ele não vai morrer. BAM! Fireball, né? Fireball. 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 Beleza. Quem era o rato, né? Assim que você começa a conjurar a sua magia, o rato vira pra você, assim, desesperado, percebendo que tinha alguma coisa de errada, né? E vamos falar a iniciativa, todo mundo pode rolar. E partiu o rato, tá ligado? Cadê ele? Vou colocar ele aqui. Nossa, o Peppa tá lá na puta que pariu. Na verdade, a gente tá na puta que pariu, o Peppa tá de boa. O Peppa é só como essa perception de vocês, ele é o único que percebeu o rato. Vintei, vintei na minha iniciativa. Parabéns, você vai usar ela pra dar um turno. Dois. Na verdade, esse turno só o Peppa e o rato agem, porque o resto de vocês tá surpreso, obviamente, né? Ninguém tá imaginando nada. Não tem um pouco de mensagem de rato pra colocar aqui, não? De repente, a gente ouve o Peppa gritando, Bababá, entra aí lá embaixo. Você não vai gritar que é uma menininha, não, né? Tá o Peppa lá todo ameaçador com o capuz preto dele. Ele tá em cima da caixa, né? Tipo com medo do rato. Lá em cima eu escuto... Da próxima vez eu vou criar speech no rato. Beleza. Só esse o rato age primeiro que você ou não. Onde é tal? Onde eu coloquei? Ah, cadê? E aí, gente? Já vem suas apostas. Quem vai ganhar o porco ou rato? Então, né? Beleza. Essa galera que tá aqui, tá aqui mesmo ou não? Tá aí mesmo. Nossa. Então, peraí. Tá fácil de chegar em você. Ahn... Tá retângulo? Acho que tá. Ué. Inferno. Tá aqui. Minha web. Ah, tá. Beleza. Então, basicamente, você cria uma área enorme de... Aqui. Splash! Joga uma teia de aranha gigante aí. E canta pra ele rato. Caralho, não tá vendo os desenhos? Agora veio. Nossos magos têm problemas. Eles são muito nojentos. Qual que é o DC da web? Ah, esquece. Tirei um no dado. Esquece. Não se preocupa de responder a pergunta. Tirei um no dado. Ok. E, tipo, tem um rato preso na sua teia. Tá quase a música lá da Telecultura. Qual? Da velha Fiar. Manda aranha aí agora. Ai, Rubi. Cato na aranha, aranha. Por algum motivo, todas as descenas da minha magia sumiram. Provavelmente a ficha nova deve ter perdido alguma coisa. Talvez tenha que fazer algumas coisas. Ainda dei pro nível baixo. Beleza. Nesse momento, o rato começa a se transformar. De uma outra forma. Crescendo asas nele. Ficando vermelha. Não preso na teia. Vai nascendo um chifre nele. E ele se transforma nessa criatura. Ah, tá. Eu achei que ele ia transformar-se lá no pit find. Tipo, é pequenininha. Essa criatura é pequenininha. É do tamanho de uma... É do tamanho de uma... E ele tá aí. A gente tem que transformar na web. Ah, maldito! Tá, o web me deixa entangles, né? Isso. Se você quiser eu leio aqui certinho a descrição dela. Tem que ter um dedo no rato? Tem que ter um dedo no rato. É... Terminais tipo webs. Mano, como eu faço a raiva com esse mod. Trins, trap... Pó, 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 pó. Estou grapple. Não entendo. Pior. Tem pior. É isso. Beleza. Como eu estou grapple, você é mais difícil de soltar do que ele grava. Beleza. Eu vou tentar congelar uma magia aqui. Vamos lá, um D20. Cara, e ele começa a tentar pronunciar palavras arcanas. Aí sabe... Mas a web prende ele, assim. Não consegue se mexer direito. Não usear direito. Não consegue fazer nada. Ok. Então roda o turno. Opa. Rolou demais. Agora, pra valer... Sua vez, Peppa. Minha vez de novo? E vocês ouviram o Peppa gritando as palavras arcanas e jogando teias ali. Não era pra você rolar essas iniciativas direito aí. Pioricamente, a primeira AGE é a Ember. É que eu ia rodar uma surpresa. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora é a Ember. Ah, tá. Justo. Onde está a Ember? A Ember está aqui em cima. A Ember se move em direção ao rato, aparentemente. Certo, Ember? É, dá seu double move aí. Peleza. Então a Ember está andando onde você não está lá. E Lord? Juro que se não tivesse falado ninguém teria percebido. Mas... Vou fazer uma coisa. Vou dar double move. Você pode correr, velho. Minha reta aí. Que compensa mais. Cara, essa medida está certa. Como assim? Ah, não. É que os quadrados não estão quadrados desse jeito. É que você não está no grid, na verdade. Pronto. Agora você está no grid. Ah, valeu. Me coloca no grid aí que eu acho que eu não estou no grid também não. Agora eu estou. Tá, eu dou um run até aqui embaixo então. Beleza, você sai correndo atrás e você vê aquela criatura feia presa na teia do Peppa. Tordek. Onde você está? Eu estou aí em cima. Meu pior inimigo. Meu Deus, eu ando muito. Ó. Ó. Meu pior inimigo. É. Peppa. É tipo aquela cena do Senhor dos Anéis, né? Continue respirando. Essa é a chave. Cara, então eu vou matar o nosso bicho, né? No nosso jogo de Raph, cara, o primeiro item de profanão foi uma bota que não é mais rápido. Cara, faz um knowledge contra esse bicho aí. Vê se você sabe alguma coisa dele que possa prejudicar a gente. Uma coisa boa, se você tiver, do jeito que ele parece ser bastante sorrateiro, tipo, o Glitter Dust pode isolar bastante o stealth dele. Que? Não, não tenho. É Encantation, não é? Glitter Dust é Conjuration. Conjuration? É de nível... 2. Não, não tenho. Só tenho 2 de nível 2 por enquanto. Tá. Beleza. Cara, ela é muito boa. Você quer descobrir coisas sobre essa criatura? Quero. Pode rolar, então, um... Knowledge. Knowledge... Playness. Playness. Oh, isso eu tenho bastante. 25. Cara, isso aqui é um Imp. Imp é um tipo de diabo muito fraco. Um dos diabos mais fracos que tu tem. Tipo, você sabe que ele tem o poder de ficar invisível, que ele tem o poder de sugerir coisas a tuas pessoas e dar sugestão nas pessoas. Ok. E sabe também, talvez o mais importante, é que ele consegue se transformar em ratos e outras criaturas pequenas, sabe? Tipo, ratos, corvos, entre outros. Beleza. Bom, isso conta com relação plena ou ainda tenho direito de fazer alguma coisa? Ah, isso é Free Actions. 7 actions. Tá. Então, bom, vamos aproveitar e vamos dar um Magic Messiah nele, né? Beleza. E o Peppa lá abre as mãos e joga mísseis mágicos em cima da criatura. Tchum, tchum, tchum. E ela se contorce, ela lá... Ah, não! Tomando... Na teia, sabe? Balançando... Talvez a criatura. Devia ter feito minha aranha andar. Beleza. Beleza. Pra sair do Grapple, da teia, quanto que é a dificuldade? É... Aqui diz que é uma DC. É igual a magia, né? DC da magia. É, da magia. Se eu não me engano, dava 16 e por causa do meu mais um, porque a Conjuration dá 17. Certo. Então, ele vai tentar sair do Grapple. Eu não lembro se era 17 ou 19. Eu lembro que era um dos... É, o nível da magia é mais uma inteligência. Mas o bônus que você tem aí, por ser da magia, do círculo específico? Ah, tá. Ah, então é 18. Então é 18. Ah, peraí. É inteligência, inteligência mesmo? Não o bônus de inteligência? Isso. Então você deve ter pelo menos um da magia, mais o bônus de inteligência que você deve ser 5 no mínimo. É, 5. Só esse eu tenho 6. Deve ter mais um do Focus, 7. Mais 10, 17. Deve ter mais alguma coisa pra... Talvez, não sei. Ela é nível 2, então é 18. Então é 18. Beleza. Eu tentei me contorcer aqui pra tentar sair, mas não, cara. Tô preso na web e não consigo sair de lá. Dora. Eu vou andar 40. Beleza. Pode ir lá. É, eu achava que eu tava fodido, mas a Dora tá mais longe ainda. Eu tô mais longe, cara. Dora. É por aqui. Caralho, você andou muito. Caralho, você andou muito. Beleza. Hogar. Você vê lá a criatura presa na teia. Bom, eu vou andar... Sei lá, né? Fazer o quê? Tem muito o que fazer. Então... Opa. Só posso sair passando por cima de caixa? É terreno difícil, mas pode. Contar dois quadrados passando por cima das caixas. Eu tô considerando que você vai espalhar as caixas. Quando você tá andando aí. Justo. Vai ter escrito frágil, né? Eu ando 30? Isso. Eu andaria 60, então eu ando... 30. Dois quadrados. Eu andaria 50. Não, gente. É dois quadrados pra dar um. Não, então. Ele perde dois movimentos. Tá aí. Ah, tá. Você é 50? Uhum. É. Então... Sai de copos quebrando do outro lado. Chegou. Cheguei. É. Ele não é nem um pouco gentil. Ember. Eu vou andar até aqui. Uhum. Uhum. Ele guarde. Tá. Eu vou... Charge. O máximo que eu chego é até aqui pra bater. Dá um charge, porra. Não tem nada no caminho. Isso aqui conta como coisa no caminho? Não. Não. Não conta. Então dá um charge lá. Beleza. Então tá o cara aí preso na teia e você vai bater nele. Você chega aí e dá uma cuticada no cara preso na teia. Sacanagem do cara. Sacanagem não. Você põe um demônio. Um diabo. Um diabo. É. Eu também não tenho na aula de Religional Planes. Beleza. Você chega aí e bate bonito nele com a sua adaga. Mas ao bater nele, você percebe que boa parte da dureza da sua arma para na pele dele. Porque ele é muito resistente, sabe? Você ainda faz algum dano nele. Tordek. Eu versus o meu pior inimigo. Vamos lá. Parece que pode dar uma corrida. Corre. Run. Run for a life. Run. Run bitch. Run. Dora, você vê o anão dando uma acelerada. Você vê aaaah! Correndo assim desesperado do seu lado. Eu nunca vi o anão tão rápido na sua vida. Respira, respira. Peppa. Eu de novo? Talvez. 2. Tá. Ele tá com bastante vida ainda? Quase metade. Quase metade. Ah, então vamos dar outro Magic Insight nele, né? Vai lá. 9 de dano. 9 de dano. Beleza. Você novamente abre as mãos e dispara 2. Tchuuu. 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 E esses mágicos no cara. Vez a criatura. Cara, ela tá desesperada aqui. Ela tá muito fodida. Presa na teia de aranha. Ela tá sem nenhuma perspectiva de sair daqui. Ela fala. Ah, parem! 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 Eu me rendo! Parem com isso! Parem com o bullying! Parem! Sua vez, Dora. Eu vou dar mais. Vou dar... Parem aqui. Parem. Sua vez, Huger. Parem! Parem com isso! Agarra esse porra aí. É o que eu pretendo. Cara, eu cheguei do lado. Eu vou tentar agarrar ela. Cara, imagina um Hulk pulando em cima de uma rede. Ela tem aí e dura 30 minutos. É CMB? CMB. Agarrou! Tá na sua mão. Ela pega ela assim. Puxa a teia de aranha, sabe? Tipo... Paz! Sai uns pedaços da teia com ela. Na sua mão, assim. Ela cair. Eu me rendo! Eu me rendo! Parem com isso! Parem com o bullying! Quem diabos é você? O que tá fazendo aqui? Eles vão parar o combate? Conversar com ela? Sim. A gente não vai parar o combate. A gente vai pausar o combate. Todo mundo preparado se ela começar a gastar magia. A gente aperta ela. Passar faca na cabeça. Essas coisas são loucas. Gente, eles são muito malvados. A partir de passar faca, eu tô passando. Vou apertar ela pra... Peraí, tá passando já? Calma! É, então. Eu não tenho faca, calma. Ele cutuca com a ponta rombuda do... Mas não lembro. Então. Ponta rombuda. Quem diabos é você? O que tá fazendo aqui? Quem mandou você? E o nome... É Blodiet. Mentira. Blossodiet. É, Blossodiet. Não mita. Eu sei a verdade. Eu estou aqui porque vocês foram até a minha casa e trouxeram até aqui o meu contrato. O que diabos você tá falando? Exatamente. Vocês foram até a minha casa, mataram os meus servos e trouxeram o meu contrato para aqui. E eu não posso ficar passando do meu contrato. Tá. De que diabos você tá falando? Você tá falando das fadas dos dentes e... E aquele... Coisa de Tiffin? Você tá louca, sua bruxa? Mais respeito. Ainda nem comecei a ficar louca. E se você não maneirar sua boca, você não vai começar a conhecer a boca da vida. Eu acho que você não está em posição de dizer nada aqui, Imp. Do que de você tá falando? Que contrato é esse? Que casa é essa que você tá falando? Que servos? Vocês realmente não se importam de destruir minha casa e imp trazer pra cá, não é mesmo? A gente não faz ideia do que você tá falando. A minha casa? Aquela que tinha cachorros de vigia? Que ela era sua casa? Sim, eu morava lá há muito tempo. Tá, e que história é essa de contrato? Que cachorros de vigia? Qual casa? A sua que não é atualmente. E você tem que obedecer o contrato? Eu tenho que obedecer a pessoa que escreveu o contrato. Mas a pessoa que escreveu o contrato morreu. E aí? E por que você tá causando tanto trabalho aqui? Pra gente? Porque eu quero ser liberta. Eu quero me libertar do contrato. Como a gente faz isso? Eu não sei. Que isso, cara? A gente pode usar ela. Pô, o bicho fica invisível. Pode usar como espiã. Pode usar como um monte de coisa. Eu não pretendo aceitar um demônio aqui. Não é um demônio, é um diabo. Diabo! Mas não é ele só falar que eu sou um diabo. O Roger tá tipo encostando com o dedo na cabeça dela pra ver. Isso aqui é um bichinho pequeno. Gente, isso é dentro de mim? Sua criatura imunda? Ela bate no seu dedo assim, sabe? Eu só dou uma apertadinha assim. Cuidado. Eu tô no controle. Quem é o bicho? Quem é o bicho? Eu realmente acho muito interessante ter um diabo trabalhando pra gente. Eu não. Nem um pouco. E eu acho que o Paladino também não. Que isso? Eles são Lauf. Eles são Evil. Tudo bem, mas eles são Lauf. A gente controla o que eles fazem. A gente controla o que eles fazem. Vocês não controlam o que ela faz. O contrato controla. E a pessoa que pode controlar é quem escreveu o contrato. Vocês não sabem quem fez a pessoa. Mas dá pra tipo, reescrever o contrato? Qualquer porra assim. Aí você precisaria ter as magias de real alto pra isso. Que eu acho que vocês não tem. E outra também. Tipo, eu não quero controlar um diabo pra poder fazer o nosso trabalho. Sinceramente, tipo, isso é um dever nosso. Eu não vou colocar criaturas malignas pra tentar trazer algo bom. Querem fazer alguma coisa de útil? Estrua o meu contrato. Assim eu serei livre dele. Irei pro inferno, infelizmente. Melhor ele ficar aqui com vocês. Como a gente destrói esse contrato? E o que é esse contrato? Rasbem ele. Taca um fogo. Aquele papel é que você não sabe o que é. Olha! Por que diabos que você não falou isso antes? É, sinceramente. Em vez de causar todo problema porque não veio até a gente. Se era isso que você queria. Eu queria pegar o contrato pra mim. Mas vocês nunca deixaram isso. Aquele cara ali, ela põe pro Rexos. Sempre guardando o meu direito. Filho da puta! Pegaram o contrato pra você e o que você pretendia fazer com ele? Você dá um beijo na sua mãe com essa boca? As modelos não ligam pra minha boca. Você queria pegar o contrato pra você e o que exatamente queria fazer com ele? Você não entendeu ainda? Eu sou ligado ao contrato, eu não posso me afastar dele. O contrato vai e eu vou atrás. Eu queria ter ele comigo, assim eu poderia andar por aí, livre, leve, solta e desimpedida. Mas não, vocês tinham que guardar o contrato e eu não posso pegar. Eu acho que a gente já ouviu demais essa história. Eu acho que ela seria uma excelente ferramenta. O que dizia seu contrato? Você tá perguntando na boa ou tá perguntando de maneira mais apertante? Por enquanto na boa. Dizia alguma coisa que você não vai ficar sabendo? Sua coisa grande, verde, estúpida e imunda. Eu acho que você tá esquecendo onde que você tá, né? Dá mais uma apertadinha assim. Rola um intimidation aí. Intimidate, esqueço. Nada a ver. Intimidate. Para, para com isso, espachuca. Então, agora você vai falar? Ela fica assim, me sinto ultrajado. Eu tava montado. Tô falando aqui. Então, se você tá ligado aqui em contrato, qual a palavra chave pra gente descobrir aquela página secreta? É o meu nome, seu idiota. E qual é o seu nome? Do Sodriete. Fala o nome. Vai lá. Deixa eu pegar o contrato lá. É, pega lá, Rexus. Pega com a nossa. Ele vai lá e volta com aquela folha. Com aquela folha. Está aqui o contrato, meus amigos. A gente fala do Sodriete. E, tipo, de repente, né? Aparece que toda a tinta do contrato começa a voltar, sabe? Imergir, assim. Uma espécie de redeeming inverso, sabe? E aparece aí. É um contrato de bound, basicamente, com a criatura, sabe? Tipo, ela é um planar bind com ele. Feito por uma pessoa de sobrenome Sarini. Desgraçados. Sarini, Sarini, Sarini. Tem data esse contrato? Não é a família rica lá? É. Não é a família nobre-snob lá que implica aquelas pessoas. Os Malfoy. Os Malfoy da cidade. Tem data esse contrato? Ah, ele é velho. Ele deve ter mais de 100 anos. Nossa senhora. Bom, talvez esse diabo também saiba alguma informação sobre o Silver Rain. Tá, uma dúvida. O que diabos eram aquelas runas que existiam no local onde você morava? Ela fala assim. Eu tentei voltar pra casa. Mas, infelizmente, a minha magia não deu certo. Eu não consegui deportar pro inferno. Ela olha a mim de Cristo pra baixo, sabe? Cabisbaixo. O que o contrato tá falando que ela tem que fazer, Kai? Obedecer ao cara. Obedecer ao orto. Obedecer ao cara, a um Sarini aí. Ou aos descendentes dele, tipo, eternamente. Ela era o quê? Família. Eu pego assim, passo Error X e escrevo Obedecer ainda. Eu acho que não é assim que as coisas funcionam, cara. Pento a conquinta mágica. É, fica aí eu e o Peppa olhando assim. Não, será que se a gente fizer isso aqui assim dá certo? Ahn... Nossa Oriente, se você queria tanto assim voltar pra casa, acredito que você conseguiu isso hoje. Tô aqui. Oi? Qual de vocês quer levar ela pra casa? Ih, onde? Se a gente matar ela, ela não volta pra casa? É só vocês carregariam o contrato, gente? Pra que isso? Por que a gente não mata ela primeiro e depois ela usa o contrato? Peraí, 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 peraí. Você vai voltar pra casa. Aí sua casa seria, você vai pro inferno mesmo e não vai voltar mais e encher o saco de ninguém, né? Até alguém me chamar de novo? Claro que não. Espera que ninguém enxame. Ah, então é justo. Bom, raso o contrato. Tá na mão dos caras aí. Ô gente, dá licença aí, pega o contrato. Texas, pega o dever de casa. Pega, vai. Está aqui, meu amigo. O contrato já está aqui. Raso, meu pai. Texas, eu não queria falar nada não, mas estão achando que você é cachorro, cara. Oh, não se preocupe. É, vou fazer muito bullying comigo na escola. Por outras razões, é claro. Aham. Não é por causa de Hex. Beleza, quem vai resolver o contrato? Eu raso. Beleza, você pega assim, raso o contrato assim, sabe? Você sente o papel exaurindo uma aura maligna assim dele, sabe? Isso, vai estar quente, que é um inferno lá. E ela, puf, desaparece numa nuvem de fumaça e fica um cheiro forte de enxofre em toda a sala. Adeus, meu soriette. E, quando ela vai embora, caem algumas coisas no chão. Drop. Lute? Sempre bom drop. Lute é sempre bom. Ela droppou uma carta, raro. Tô, né? Olha, caiu uma falta. Calma, caiu. Calma que eu tô odiando muito esse mouse. Vai demorar um pouquinho, pera. É, caiu uma falta, uma falta mágica, aparentemente. Escreve no chat aí que até eu chegar na aba vai demorar. Estão identificando a magia vocês aí, né? Os dois magos do grupo. Uhum. Sim. Ó. Pipe of Sweers. Um scroll de Miss Direction. Um scroll de Summon Monster. De... Três. O cara vai embora, o cara Summona de novo. O cara Summona de novo. O cara Summona de novo, mata, drop. Summona, mata, dropa. Nossa, os cara burro, joguei. Dois scrolls de Touch of Idiocy. Uma Wand de F de Warrow com nove cargas. Um Blow Gun com nove cargas. Com dez cargas, desculpa. Uma Masterwork Short Sword. Masterwork Tiff's Tools. Um Signet Ring de ouro e platina que vale 50 GP com o símbolo da família Sarini. E uma... Uma... Uma Arm Den, sabe? Uma... Uma coisa que envolve na mão, assim, sabe? Uhum. Feito de Seda, que vale 40 GP. Ok. Beleza. Essa foto mágica é o que mesmo? É... Eu coloquei aí. Pipe of Sweevers. Tá. Essa aqui, ó. Off the Sweevers, não. Sweevers. Sewers. É, esgoto. Uhum. Essa daqui. Basicamente, ela conjura Rat Swarms. Isso foi. Muito bem. Agora que vocês já resolveram o problema do impastor, o que você vai ter que fazer no resto da semana? Qual é a... Qual é a palavra? A rotina de vocês? Mais ou menos sempre, tipo. É... Trabalhar e sair por aí, procurando pessoas. Hum, então. Terminar de treinar meus cachorros. Beleza. Então a Imbra vai ficar lá... Dá uma volta por aí. Pode falar, Fata. Eu vou dar uma volta por aí de novo, ver se eu descubro alguma coisa, porque... A gente já contratou os caras lá? Não. A Imbra não. Então o Fael vai ficar trabalhando e procurando pessoas. O Fael vai ficar trabalhando e procurando por aí. A Dória vai ficar na escola, imagina. Indo pra primeira basta. Não tinha fugido da escola? Você vai nas aulas agora? Eu não lembro agora. Tinha falado que não ia. Então o tempo não foi. Você parou de ir nas aulas? Uhum. Beleza. O que você vai fazer nos seus dias, então, normalmente? Ah, eu fico lendo. Fica lendo aí no esconderijo? Uhum. Beleza. Vamos lá então. Beleza. Primeira coisa é... Vamos fazer a próxima missão do reino. Ricardo, clica aí no Silverhandles e manda rolar a questão do túnel de manutenção. Uhum. Beleza. Uau. Eu perdi de suporte pra caramba. Perdeu. Nossa, cara. Perdeu seis suporters. Quanto? Nossa. Ah, então é horrível esse sistema. Perdeu seis suporters. E eu ganhei muito. Olha isso, velho. Beleza. Ok. Foi isso, basicamente. Uhum. O túnel de manutenção. Reduzem a autoridade de vocês em um, né? O Rex tem o poderzinho que reduz a autoridade de pessoas em um. Então, voltou pra três. Uhum. Vamos ver aqui. Silverhavens. Bem, vocês estão com trinta e um suporters, é isso? Vocês acabaram de chegar no nível cinco da rebelião, que é o nível máximo que vocês podem ter por enquanto. Não dá pra passar disso. Beleza? O que a gente ganha? O XP. Se você ganha XP. Se você quiser anotar e vai, ó. O XP que ganha é um zero. Se você conseguir chegar na aba, eu anoto. Beleza. Ah, Caio. Falando nisso, essa imp aí deu XP? Deu. Mas depois eu faço e não me diga de medo. Fica tranquilo. Quais serão as ações de vocês nesse turno? Recrutar suporters? Recrutar suporters? Recrutar time? Time? A gente vai recrutar mais um time? O que a gente não recrutou da outra vez? Ah, eu não recrutou. Verdade. Falta um, né? Vocês tem quatro times. Falta aquele outro time que é especial. É. Não. É um especial e os quatro no outro básico. Isso. Faltou... Mas aquele do amigo do Faial não é especial também? Ele... Ele conta com... Ele não é times bônus. Ele é especial, mas ele... Ele é especial. Mas ele não conta com o time bônus. Ele conta com os times normais mesmo. Ok. Beleza. Então, vocês vão recrutar o time, recrutar suporters e tem mais uma ação. Qual que vai ser? Gold? Beleza. Conta de dinheiro. Você tem 76. Ok. Não tem que tirar o que a gente gastou dessa vez? Vai gastar agora, calma. Gasta agora quando for fazer a ação de... Beleza. Por favor, alguém recrute aí, clique na ação, aqui do ladinho, de recrutar seguidores. Alguém faz isso antes que eu faça merda? Recruteuvi Kim. Por favor. Clique por aqui. Pode clicar aqui e pode clicar aqui. Pode clicar se você olha, se quiser. طa. Aqui, ocorre. Recrutar suporters. Você ouve que tem uma bandeirinha aqui do lado? clica nela e vai ter lá em cima um negócio chamado role action, só mandar rolar beleza, você passou se recrutaram 5 supporters 8, 8, 8 8, 8 supporters a gente perdeu 6, né? e a notoriedade subiu para 5, é isso mesmo? só se falhar no teste, se não falhar beleza, recrutou o outro time lá o outro time não precisa rolar nada para recrutar porque é de pessoas aliadas vamos colocar ele aqui depois eu coloco ele bonitinho aqui e ganhar dinheiro alguém pode ir lá clicar na earn gold escolher o o time de mercador aí que agora é é nível 2, eu acho é o Tengos? gente, quero pegar nível 7 acho que não tem aí, né? mas rola aqui na mesma se não tiver nenhum outro aí pode rolar só tem Tengos e Noni pode ser o Tengos, vai dar o mesmo valor então vocês ganharam 48 gold bastante bastante quanto que é a bilhota de gold? ela gastou um pouquinho agora vai ganhar 48 vai para 74 64 64? 64? 64? 64 a gente perdeu 2 vezes é, sempre com dinheiro, né? basicamente fazendo as coisas será que a gente está perdendo sempre então, né? não é legal isso é que a gente está compensando com os trabalhos nossos trabalhos, exato tem que colocar dinheiro aí beleza então vocês ficam aí na semana de vocês pé pangando vendo como montar a cidade entrelar os cachorros então eu já posso rolar agora? pode rolar pode rolar sim é, meu Deus se eu não passar eu vou ficar muito triste vamos lá cadê o Randall Animal? o Randall Animal ué background? será que tá? tá voltou até essas porra de background e o caralho é o 4 que coisa chata oi Jesus da minha cruz e eu tirei 3 no dado e eu não passei não tornou os cachorros, carinho não tão não tão legal, hein? 4 semanas enfiadas agora você tem que ficar mais 4 semanas? aham é uma excelente pergunta acho que sim cara, paga pra alguém fazer isso, cara tô quase eu acho que tem uma magia aqui, deixa eu ver tem uma magia interessante aqui, deixa eu ver beleza se eu quiser rolar os trabalhos de vocês podem rolar já é mais fácil oi Giovanna fizeram rolar os trabalhos de vocês podem ir já é mais fácil o outro oi Giovanna é o 13 peças de ouro dá pra rolar um diplomas pra em vez de coisa ganhar gorrejeta? não, é profession você tem que ser bom profissional também não é só chegar pedindo dinheiro pras pessoas mas historicamente pelo menos no outro jogo eu tô rolando stealth pra conseguir coisa tava quanto jogo que era esse? não sei peraí que a minha ficha meio que bugou, cara eu não tô conseguindo eu não lembro como a gente tava fazendo lá rolar ó, meu bônus se eu não me engano era isso daqui rolar um d20 mais 7 oi, 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 vai pegar pro official mesmo ó, deixa eu tentar abrir minha ficha aqui que eu não tô carregando nada nela mas se eu não me engano é um pra mais ou um pra baixo é um pra mais rocaio mas é mais ou menos isso daí não sei se muda se eu tiver 7 peças de ouro eu coloco aqui no no leão não, é isso daí mesmo é 7, tá certo você foi mal dessa vez, Ricardo foi mal dessa vez a minha deve estar até orgulhosa de ter me contratado, velho é que depois que falaram que você trabalhava mal você começou a caprichar eu trabalho, ah não dava cuspilhão nos pratos ferir o sentimento, tá ligado? seu pai ia ficar desapontado com você então, você acha, não? bem, gente vamos lá bem, depois de vocês ter dinheiro por vezes a semana e tal vocês se reúnem aqui novamente no obrigo de vocês pra fazer a reunião da semana tá todo mundo aqui na mesa podem se colocar na mesa se puderem cadê? não, eu não passo a parede é, então ninguém que passa sai de cima dos outros eu tô em cima de alguém? ah, olha um Rex até o Morgan veio aqui agora que essa é social aí, ó Caio pega esse 5 aqui e guarda pro próximo não é assim que funciona não é bem assim que funciona o que é isso aqui? o Jorge a Lária pergunta muito bem, pessoal o que temos de novidade para contar? a gente achou o rato se livrou do rato a Amber tá muito triste, cara a Amber tá não aconteceu nada no meu rolê, né Caio? não, não aconteceu nada bem, deixa eu apresentar pra vocês, meus amigos meu nome é Rofgar sou um novo membro da rebelião que vocês acabaram de recrutar eu e meus amigos estamos aqui para fazer o que precisar ser feito muito obrigado você vai ter grande ajuda aqui, cara muito obrigado por me ajudar eu e meus amigos vamos ajudar vocês a precisarem nós somos muito bons em fazer todo tipo de coisa que vocês precisarem batendo nos outros vocês serão muito útil para andar comigo na rua vocês podem bater em alguns guardas claro acabaria, cara de terem eles todos bem e o que mais vocês podem contar e a Lária continuando, né? bem e o que mais vocês podem encontrar de novidade? conseguimos mais algumas pessoas de suporte para a rebelião mas a quantidade que a gente perdeu foi bastante significativa também aparentemente os estragos que o Soriad fizeram refletiram mais do que a gente estava esperando é, ele estava realmente sendo um pé no saco como a Lária fala é complicado esse pessoal aqui que fica infiltrado e Rexos como vai a tradução? Rexos fala bem boas notícias para vocês meus amigos eu acabei de traduzir todo o material do Silver Havens vou falar para vocês tudo o que está escrito lá então eu estou muito triste com meus cachorros eu deixo isso transparecer assim muito acabou com a bruxa né o pessoal perfeita mas ninguém se importa tá ligado não, não mas eu deixo isso claro muito mais claro assim enquanto ninguém está dando importância sei que eu deixo mais claro ainda ele está dando consola é isso? uma vaca no pescoço tipo eu quero meus cachorros não eles ainda estão lá eu só não consegui treinar eles adestrados é o Caio não dá para conseguir uns bônus nessa porra ainda tipo eu dou uma carne mais gostosa para ele é olha a última carne que eles provaram que foi bem aceita foi seu pescoço sangue do meu sangue tinha que ter alguma magia para isso aqui e Charm 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 funciona nessas porra tem mais que tem especial para animal vamos ver Ctrl F Charm Charm Monster porra mas Charm Monster é viviou 4 né Charm Person mas pensa assim pelo roll de seus dados acho que é mais fácil você pegar o Charm Monster não sei eu acho que não 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 é fácil você ou subir sua skill ou eu estou subindo cara mas ela não é skill de contratar alguém eu quero contratar alguém beleza você contratou alguém para fazer isso para você depois eu tenho que ver como funciona isso depois bem vamos lá vocês estão aqui na grana depois para o negócio senão a gente vai esquecer a grana do? da rebelião? que o pessoal fez o pessoal eu adicionei já eu estava adicionando no irmão então beleza bem vamos lá então meus amigos o que eu descobri sobre o Silver Havens nesses documentos que escatamos lá naquele local na Fair Fortune Library primeiramente eles foram fundados em 1406 da contagem de Absalom assim que começou o caos da guerra civil aqui em Keliax depois da morte de Heroden o líder deles era uma mulher uma elfa conhecida como Jacal uma figura que era uma espécie de herói folclórico herói popular que existia em Vintago naquela época que lutava pelos cidadãos mais pobres e mais indefesos junto com ela existia um outro grupo de pessoas importantes entre eles existia uma meia elfa clériga de Milani conhecida como Amiridi também tinha um mago Halfling conhecido como Bah e uma Hulgi uma Ladina Barda conhecida como Kida humana e também um Ranger urbano conhecido como Brakisi junto os Silverheims mandados por esse pequeno grupo de pessoas protegeram Quintargo durante vários e vários problemas durante a guerra civil de Keliax cinco vezes eles derrotaram famílias nobres que queriam tomar a cidade quatro vezes expulsaram os turnos daqui uma vez protegendo a cidade contra a invasão de criaturas do mar e uma vez protegeram a cidade contra vampírios de Nidal o reino vizinho e por fim derrotaram o dragão azul a Rivozoá o esconderijo deles ficava na Opera House de Quintargo algum local subterrâneo na Opera House o local onde o Bajilai atualmente domina ele provavelmente sabia disso ao tomar o local para ele e resolveu esconder esconder o segundo reino de nós ocultando o local para ele e por fim eu descobri que eles tinham uma espécie de ritual mágico uma magia era um conceito de direito alguma coisa especial que eles chamavam como a canção prateada e usavam esse ritual essa magia essa coisa para proteger a Quintargo contra os inimigos deles não sei o que é exatamente mas parece alguma coisa importante alguma coisa poderosa alguma coisa que poderíamos usar em nosso favor portanto meus amigos se caso algum de vocês encontrar uma menção a isso em suas buscas não deixem em vão procurem sobre isso informem isso pode ser importante eu acho que tem um lugar onde a gente vai encontrar isso aonde nobre Hogar? a gente vai ter que ver onde o trono está a casa da ópera você diz? alguma coisa lá deve ter tem talvez isso esteja certo mas eu ainda acho que um tanto quanto precipitado ir a um local tão protegido por enquanto não sei se temos forças para isso não é hora para isso lembro que a rosa de Quintargo nos disse a gente não deve se precipitar vamos juntar forças e quando a gente tiver forças suficientes a gente acaba com o trono mas até lá vamos lutar na cidade de maneira sutil afinal de contas a gente não pode causar problemas para tudo que a gente conseguiu até hoje e para as pessoas da cidade também um confronto direto com os trono poderia acabar com qualquer chance que a gente tenha poderia acabar com qualquer chance que a gente tenha de tentar tirar ele do poder e poderia causar uma certa retaliação na população bem amigos eu tenho mais uma coisa para pedir para vocês essa vez é um pedido na verdade não é alguma coisa que eu encontrei ou que eu li mas acredito que sei onde possam estar meus pais onde? onde? como vocês sabem minha mãe fazia parte da Ordem Secreta dos Ativistas um grupo de historiadores que busca manter a história de Quintargo intacta e os redatores de Asmodeus que escrevem a história de Quintargo bem eu andei pesquisando e descobri algumas notas que eu encontrei de minha mãe que aparentemente o esconderijo deles o ser de guarde deles era um local aqui em Quintargo conhecido como Rockuns Fantasmagorium alguém aí tem knowledge history ou local? eu tenho pode enrolar minha ficha projeita ainda tá bugada meu knowledge local é 11 mais 11 14 tô ajudando o Peppa quando você rolou Peppa você rolou? rolou a mais um dado peraí 19 9 9 no dado mais 10 de local beleza mas alguém tem? até agora ninguém descobriu eu tenho mas minha ficha tá procurada talvez local se a bicha não tá rolando ou não eu não tô conseguiu trocar dentro da ficha tava com isso mais cedo tive que dar uns 5 refresh até voltar eu tô tentando aqui também mas porra bugou minha mãe? hexus onde é? bem vou mostrar pra vocês meus amigos tenta dar um F5 o Thor Death não sei se vai resolver não mas eu tô aí parece que foi religion ou local falou? isso local ou history na verdade ah tá então não tem achei que fosse alguma coisa com religião ninguém sabe todo esse local é aqui meus amigos ele mostra no mapa pra vocês quem tá bem na mesma deles aparentemente esse local é o Hocum's Phantasmagorium é o esconderijo foi no ping? foi? tipo eu já vi um jam mas não foi o ping sério tô dando um ping bonitinho aqui certo ah eu tô no layer errado merda agora foi acontece achei este local aparentemente é o esconderijo da ordem secretária das ordem sagrada dos arquivistas a qual minha mãe fazia parte e eu tenho mais uma coisa amigos ele tira do bolso dele uma chave de nítrio se você se lembra dessa chave de nítrio quando ele passou pra vocês as heranças dele tinha essa chave lá e ele guardou pra ele acredito que esta chave seja a chave para o esconderijo ela abre as portas do local acredito eu hum é um lugar pra procurar tá e que informações a gente tem sobre o local atualmente hum eu não sei muita coisa sobre o local apenas sei que atualmente é um local abandonado tá é pessoal antes da gente ir pra lá tipo manda algum dos times investigar saber como que está o local primeiro é o time de boas ué igual o time de rogues observar beleza então vocês vão mandar um time fazer obter informações é isso beleza então vamos ver pra cá e clica no time de rogues aí que é clica em obter informações alguém aí que é o gather information manda rolar deixa eu pegar usar magia pra esse aqui não não dá pra usar também dá pra usar também se você quiser aquela sua magia porra passaram ok o time do rofiger ele é ok o time do rofiger ele consegue ele consegue mudar de posições atualmente ele é freedom fighter mas ele consegue mudar de posições ele consegue vir a qualquer uma das opções ele vai ser freedom fighter comigo por enquanto ele é freedom fighter começa com freedom fighter mas você pode evoluir ele pra qualquer coisa basicamente ele é especial e ele mantém as ações pode ser um mercador e você é na base da porrada só isso que ele não faz e ele consegue mudar de posições ele mantém as ações que ele sabe antes você vai ir pro caminho aí você pode evoluir em outro caminho outro caminho outro caminho e ele vai e ele mantém as coisas ele mantém as ações o grupo dele é bem versátil vou mostrar aqui pra vocês o grupo do Hofgar ele é composto deixa eu ver aqui pelo Hofgar que é um brawler meio viking a Mericiel que é uma a Elfa Ladina o Lain que é um bardo Ralfling e Valeros que é um humano guerreiro ah tá agora entendi o que são esses carinha aqui é eles são eles eu disse aqui é um mercador pelo jeito né um segurando o peixe outro a espada exato são os mercadores de vocês galera que faz as compras e esses daqui quem? os tiros são os ladinhos são os ladinhos os coisinhos aqui é o Ceridon junto com o pai do Estelan beleza beleza então ó basicamente passa aí alguns dois dias vocês voltam a conversar e está aqui a curva lembra da curva? uhum ela que foi lá fazer obter informações pra vocês já que é isso que ela sabe fazer deixa eu pegar a lintezinho delas aqui eu estava com sete pontos de skill seis pontos de skill a mais Caio por causa daquilo o que que ele fez com o periquito gigante? ele está lá cuidando deles ah é verdade está lá com eles está lá cuidando deles por isso que eles não estão aprendendo ele está atrapalhando a aprender está deixando os cachorros furiosos ah é? o irmão delas a cor não fala o outro ensina a sentar o outro ensina a ciscar exato daqui a pouco eu estou tentando ensinar a curva e aí meus amigos eu cheguei ao local e consegui algumas informações para vocês primeiramente esse local parece ser uma espécie de museu do horror por assim dizer um local cheio de coisas estranhas e as pessoas iam para se impressionar é tipo de esquisitice sabe? mas ele tem abandonado há alguns anos já há bastante tempo para falar a verdade atualmente apenas um balcão abandonado porém isso eu digo sem afirmar com certeza aparentemente algumas pessoas viram pessoas ligadas à igreja de asma deus entrando e saindo daquele local na calada da noite de noite? exato caio se eu rolar o de como se eu consigo dar um gather maior a informação do que ela deu ou não? olha você pode tentar mas você não acha que vai conseguir mais informações do que isso? isso acontece todos os dias eles tem algum horário que isso costuma acontecer? as pessoas viram acontecer algumas vezes apenas eles não têm uma informação mais detalhada do que isso inclusive as pessoas não queriam falar elas estavam com medo sabe? eu tive que não posso dizer dar uma bicada aqui pra elas falarem uma bicada aqui uma bicada ali sabe como é? eu entendo funciona né? funciona muito bem para obter informações e para comer nada com um bico a boca funciona também muito bem essas pessoas elas estavam ligadas à igreja de jasmo deus tipo elas estavam usando algum rol de simba alguma coisa assim alguma roupa especial? bem se a pessoa está ligada à igreja de jasmo deus ela está usando a igreja de jasmo deus eu acho é bom qual o plano de vocês agora então? não precisamos entrar naquela igreja naquele lugar né? a gente tem que passar por lá mas é bom saber que tem gente lá atualmente sim vocês conseguiram ver uma possível entrada lá bem tem duas entradas a entrada à frente parece ser a principal a entrada do local e tem a entrada aos lados mas não chegamos muito perto para falar a verdade tudo bem ok bom acho que a entrada aos lados é menos chamativa né? aham normalmente bom e deixar o time da curva para alertar a gente né? eles tem como dar algum suporte para a gente lá? algum dos times tipo impedir que pessoas saiam ou coisa do tipo vocês podem colocar uns freedom fighters lá em volta para tentar fazer isso mas não é uma possibilidade mas o que? tem como vocês fazerem coisas específicas vocês não tentem entrar isso basicamente entendi tipo não poderia deixar os tifling ou ali fora só para avisar tá ligado? como assim? não é uma cara observando? é escondido observando ou tentar parar alguém que tenta fugir ou o pessoal que luta melhor sei lá ah tá você quer parar a pessoa do lado de fora basicamente não deixar ninguém sair não eles entrarem com a gente mas tipo se alguém fugir de lá alguma coisa do tipo a gente conseguir travar sei lá é então um freedom fighter pode usar um time de freedom fighter tem chance de eventualmente o menino se aparecer não é uma possibilidade tem o que? depende também depende também do horário que você vai fazer isso se vai fazer durante o dia é mais de boa teoricamente eles caem lá fora sabe porque daí é normal agora a noite é foda por causa do toque de recolher a noite tem alguns problemas tem tipo problema do toque de recolher tem problema da iluminação lá dentro então todo mundo vai conseguir enxergar então tipo se a gente quiser tentar fazer alguma coisa mais stealth vai ser difícil sim bom vamos de dia já que de dia lá não tem movimento como é que é a entrada a lateral tipo daria pra gente entrar sem ser percebido durante o dia provavelmente sim não é difícil entrar sem ser percebido por lá não colocando e abandonado como eu disse pra vocês beleza então vocês vão pra lá agora durante o dia isso pessoal tipo alguém precisa fazer alguma procuração de magia alguma coisa do tipo não eu não sei o que não é o dia da luta né então não sei depende o que vocês vão fazer não não é o dia da luta anterior né não já passou são dois dias não é o dia da luta não é o dia da luta não é só pra saber se vocês querem por alguma magia específico pra essa ocasião eu vou pedir pra vocês os dois magos que preparam magia pra por favor escreverem as magias preparadas de vocês em algum lugar e mandar pra mim ah eu deixo só se olhar na lista de magia tá strapped o que tiver com o mesmo eu preparei uma beleza a minha tá aqui também tá algum item que vocês querem queiram levar alguma coisa só tem que comprar alguma coisa levar alguma coisa perna tocha tem magia light muito necessário isso menos que eu enxergo no escuro eu também eu também enxergo isso aqui é um grafo que tem com os meus amigos eu vou resolver quem não enxerga no escuro eu adoro nossa você também não enxerga eu só enxergo no LED triste não o Peppa provou não o Peppa enxerga no escuro o Peppa é especial ele é o que não? ele é o brilho no escuro cara só o que? não, no escuro é quando eu dou o meu melhor você é aquele vampiro que brilha o Edward Cooley? não não porque ele brilha no claro ele é ele é ele é ele é ele é no escuro você é o anti Edward Cooley então no escuro é quando eu dou o meu melhor que eu ganho bônus nos testes lá tudo quer dizer quer dizer que você dá melhor no escuro? não o meu melhor tá muito bonita essa frase então né bom que seja é isso aí cada um dá o que é seu ok não se todo mundo tiver preparado eu nem lembro se a gente tem dinheiro pra comprar alguma coisa também não sei como a gente tá de equipamento de grana eu tenho dinheiro não tenho com o que gastar começa eu tenho um pouquinho também eu vou comprar uma loja por isso que eu tô juntando dinheiro porque eu vou comprar uma loja tá achei que você ia pagar o adestrador beleza também poções compartilha entre vocês aí por favor na verdade a gente ganhou uma poção que a gente poderia escolher não era algo assim é vocês ganharam a poção vocês não pegaram essa outra vez já eu acho não pegaram não sei vocês ganharam da rebelião acho que eu não peguei acho que a gente tipo a gente ganhou mas a gente tá passando essas coisas rápido então ninguém tá escolhendo as coisas direito tá então tem que escolher essa poção aí vocês pegaram o feat também né vocês pegaram pelo menos sim o feat pegou é mais a poção mesmo eu acho que a poção era uma de até 300 até eu acho que eu ia pegar uma cura em moderate 1 isso é o que é nível 2 imagina é eu acho que é eu acho que vale a pena pegar todo mundo um moderate 1 se eu falar a verdade eu acho que é uma das melhores opções mas divida um poção vocês tem uma wand que vocês pegaram com imp vocês verem puxar pra alguém aí já eu vou passando aqui uma coisa eu acho que a poção é um moderate 1 antes 300 ou se você quiser você pega um boost strength olha a gente tem deixa eu ver ou já foi vendido não já foi vendido e esse bar skin aqui bar skin tem um scroll de cura e moderate que achei bom deixar com a Rafa ou com quem mais conseguir usar talvez talvez o nome consiga a cura de a poção é 2d8 mais mais o que mais 3 se for moderate mais 3 mais 3 mais 3 ó é remove blindness deafness é bom ficar com alguém também remove disease eu posso usar todas essas porra cara pega então anota na sua ficha remove blindness deafness vou anotar se eu não puder eu tenho um spellcraft alto pra usar essa porra spellcraft não é spellcraft é use magic device use magic device o meu é 11 também se vocês quiserem mandar pra mim eu dou um jeito se você não tiver usar magia é melhor deixar com quem tem deixa com a rafa deixa com a rafa então a rafa tem as magias aí caso ela fique cega aí você pega pra usar o curry moderate eu acho que ele consegue usar porque eu acho que a witch eu consigo eu tenho eu consigo eu consigo eu consigo tá então deixa o curry com a com a ember é 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 anota a nossa ficha aí dora scroll of removing blindness e anota remove disease também blind plus 2 tem 8 plus 3 ember você já tinha anotado um scroll de hold person com você não já tinha virou magia scroll de daylight esse scroll não existe viu esse scroll não existe mais não tá eu tô anotando que tá com você mas tipo tá zerado o custo então não vai não vai fazer diferença esse scroll não existe mais ele virou magia tá scroll de daylight acho que todo mundo pode usar o scroll de daylight quem vai ficar cara eu tenho isso aí como spell like ability mentira meu spell like ability é firework então sinceramente eu acho que melhor ficar com vocês cara não tem que ficar com os magos saber eu vou enxergar rápido enquanto a gente tem light as coisas tá a gente tem uma poção de last restoration e uma poção de curilight quem vai ficar aliás eu já tenho uma de moderate tem duas de curilight eu não tenho nenhuma mas eu tenho as mãos do paladino eu vou ficar pera 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 o que que é aquele negócio que eu tava falando de ter uma poção que todo mundo tem uma poção vocês tem direito a uma poção até 300gp que você ganha da rebelião ah então todo mundo é pra ter uma poção mesmo isso isso então beleza não só pra ter certeza então você também tem uma de moderate não eu pego o que eu quiser eu pego uma de spark é eu tô precisando pegar uma de invisibilidade pernas de aranha ah bom aquele anão escalando na parede engraçado aquele anão de cabeça pra baixo pendurado no teto você vai ver a investida mais perigosa do mundo olha eu acho que se ninguém puder pegar com poção de cura dá pro tapa se você já tiver poção de cura eu tava pensando nessa restauration o que que ela faz não não tem ela remove alguns status algumas penalidades pepa então tipo anota aí você tem uma poção de cura e eu tô pegando outra pra mim tá cura light wounds ficando de vocês beleza terminou terminou de destruir as coisas acho que sim falta os wand eu acho que tem uma wand só acho que você tem uma wand de sg arrow quem vai querer ficar com ela como é que a pessoa consegue usaria cara basicamente a wand não consegue né não tem glitch então pega aí pepa tem acho que nove cargas não é ou dez cargas são nove cargas é nove aí você só olha a magia lá você usa ela nove vezes aí depois a wand vir pra dar de pau que não tem nada pra nada basicamente eu vou colocar aqui então nove na quantidade de pão tá beleza cara dá pra alimentar a fogueira com ela verdade verdade tem que fazer um fogo aí eu vou anotar te dar essa restoration pra comigo que tipo se alguém precisar só pegar ou a gente usa beleza tudo pra depois que acaba elas viram uma vela tudo pronto acho que sim acho que sim podemos podemos prosseguir para o local vocês vão durante o dia né isso e vão deixar os Fiddons Fighter lá de prontidão isso aí tá das últimas coisas que a gente pegou Scroft Midirash com o Summonmonster 3 e se alguém vai querer algum deles Summonmonster Beleza oi pega aí tá com você ok Midirash vocês não precisam gastar o Scroft podem usar para aprender depois então tipo ok eu gastei 10GP também para comprar uma Moon Road beleza se eu consegue faço com os comerciantes aí beleza então vocês basicamente atravessam a cidade para chegar para esse local eu vou com o Fontanamagorion algumas ruas atrás assim vocês deixam nos Fighters de vocês comandados pelo pai do Hogar beleza cabe aqui pai do Hogar esse nome do seu pai aqui quais são as ordens então o que faremos bom fiquem atentos é bota bota dois grupos bota o do Rofga e o 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 bota bota o 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 ok então vamos ficar de olho nas saídas eles não estão exatamente eles não estão exatamente nesse nesse quarteirão eles são próximos sabe na rua do lado e tal eles estão bem pertinho sabe alguns metros de distância e vocês estão aí tipo é uma grande construção de pedra bastante grande sabe até e distorna bastante do resto das construções dessa região que é tudo casas normais ela que é um puta de um babulhão grande de pedra e vocês podem ver que tem duas entradas uma por aqui né e uma mais aqui em cima o que vocês fazem quer mandar o corpo para dar uma olhada se tem alguma coisa dentro manda aranha melhor tem uma janela cara é uma janela as janelas elas estão meio barradas sabe com pedaços de madeira tacando dá para mandar minha spider manda aranha eu mando minha spider dele ficar por dentro ela por onde exatamente pode ser pela janela pela janela deve ter uma fresta tem uma fresta tem algumas frestas que ela consegue entrar assim e ela entra agora vamos ver se alguém percebe a aranha aí a aranha morre você pega sem magia cara não é a questão não é se eles perceberam a aranha é a questão quanto eles se importam com a aranha peraí eu olhei a perception tem tem você escuta aquele gritinho de moça aaa marinha é ela se importaria beleza ela volta aqui pela fresta de novo como que a comunicação com ela atualmente Amber não lembro ainda é aquela que ela só passa sentimentos stuff pra mim é acho que eu vou começar a conversar acho que é só no próximo nível ela escala por você assim pelo seu corpo vai até o seu ombro toca assim com a antena no seu rosto e te passa sentimento de perigo a antena ela não precisa nem fazer isso tipo de observar ela já ela já consegue até uma mira de distância ela consegue passar assim e tocar assim aparentemente é perigo ela viu criaturas lá e os caras ela ficou um pouco preocupada tem merda lá dentro gente ela nem entrou muito sabe ela entrou um pouquinho ficou assado e se voltou explorou o lugar inteiro porque ela já viu o perigo logo de beleza no nível 5 no nível 5 ela já pode conversar comigo beleza o que vocês fazem a aranha sabe responder com a patinha pra cima pra baixo que assim pro lado pro outro não olha ela tem 8 de inteligência ela consegue ela consegue sim tá é ela sabe se quer ver sim ou não com a teia tipo essa sala que ela entrou aqui essa sala que ela entrou aqui que sentiu perigo tipo é a mesma sala que dá de entrada pra porta ali do lado ela balança a patinha dizendo não tá a entrada é quanto? essa que entra aqui ou a de baixo? a do lado é a lateral não é a mesma sala essa entrada aqui dá pra lá a mesma sala a gente pode tentar atrair eles pra fora então é o outro dia diga-se de passagem tá tem pessoas passando não tão perto do lugar meio deserto mas sempre de vez em quando passa uma senhora com carrinho de bebê aí sabe é então não é bom atrair eles pra fora sempre senhoras com carrinho de bebê senão a gente tem que matar a galera de dentro e as testemunhas a gente pode tentar entrar pelo lado que eu acho que é menos mas é a entrada do lado a entrada da frente tipo essa entrada aqui dá acesso nessa sala direto eu tenho um stealth aqui do lado só pra averigar a situação dessa porta ela parece bastante trancada a gente conseguiria abrir ela e eu mandarei pela porta da frente pra ver o que tem na primeira entrada ela tá trancada isso é sabido você tem aquela chave de Dimitrio que o o do Rex abre que o Rex passou pra vocês e tipo você não testou a chave ainda aí mas pelo formato você acha que abre sim tem um puta cadeadão aí sabe dá pra rolar um stealth só pra destrancar ela sem fazer barulho então você não sabe como vai ser a porta pra abrir né meio complicado tá o estado dela se eu fizesse com o Disable Device eu saberia seria que analisava a construção da porta basicamente basicamente eu não sei engenharia você conseguiria com certeza engenharia coisas assim Disable Device dá pra tentar alguma coisa mas depende eu tô tentando alguma coisa então olha você acha que apesar desse estado deplorável da porta ela tá bem cuidado isso é meio que tipo não posso dizer falso esse estado ruim da porta então você acha que você abre ela sem fazer muito barulho tá a gente pode tentar um ataque surpresa com o que quer que tem ali dentro também e aí Caio na porta principal que é a que não dá na sala beleza a aranha entra naquele local ó a foto do Peppa mudou não fui eu ó agora ele mostra um pouco mais o rosto deixa eu ver quem a aranha tá procurando olha a aranha entra na sala principal e ela volta aqui pra fora Amber e ela passa a sensação de ela não viu nenhum perigo iminente mas o lugar é um tanto assustador creepy creepy perfeito perturbador ela não viu nenhum perigo iminente mas o lugar é meio creepy tipo o perigo que a aranha sentiu nessa sala tipo é um perigo real pra gente ou considerando o nosso nível ela sentiu o perigo ela acha que sim ela não pode dizer ela não sabe avaliar o nível das criaturas esse cara que é nível 6 tá mas daí o nível de perigo dela uma lagartixa come a aranha mas tem negócio de dragon ball sabe it's over 9000 tá beleza mas tipo é humano que nem a gente e ela não pode dizer esse tipo de informação não é tanto assim mas tipo eu só quero dizer que ela responda assim ou não não ela não não é ela não ela passa sentimentos ela não passa tanta coisa assim ainda depois ela passa eu só queria que ela mexesse a patinha não ela não consegue dar essa informação ainda beleza foi assim bom aparentemente foi na entrada principal e não tem nada bom não sei a gente pode tentar pular e tentar seguir em stealth ou a gente pode tentar pegar o que tem aqui de surpresa mas aí com vocês cara sei lá eu acho que a gente eu vou ficar atrás dando suporte pra você eu vou ficar atrás com os pinuácidos um que vomita o outro que gospe pessoal aqui é tudo sem equação então eu acho que a gente já tem que entrar por aqui resolver o que tiver que resolver então vamos lá entra por aí abre a porta aí rogan beleza se posicione entram lá se posicionei que eu vou tentar abrir de uma maneira que a gente consiga pelo menos uma cena de surpresa aguenta aí eu tô me posicionando tô tomando um negócio vou elixir já sei que tem criatura então por que não tomar você vai parar também agora quanto tempo dura tem muita gente estamos level 3 meia hora beleza cara onde fica os bônus agora eles ficam em cima agora não ficam em cima de tudo funciona em qualquer aba agora tem buff lá um negócio tá vendo set com bicho ah set buffs tem que desapagar no seu buff não ele tá aí ainda não saiu tá aí sim beleza então orador aqui mais pro perto beleza rola um stealth enquanto você abre a porta só deu não deu na verdade você tá no efeito visual você faz um você coloca a você gira a chave aí na fechadura né ouve um clique abre você tira o cadeado e a porta tá aí é só empurrar eu consigo entrar em Steffa não quero aparecer ainda eu quero que o Roga e o Torre daqui entrem lá explodindo o que tiver que explodir e eu vou entrar de Steffa lá pra tentar ganhar a posição de vantagem dá pra fazer? bom sim que a porta abrir a gente vai eu não entendi fal eu vou ficar aqui no canto pegando cover pra entrar em Steffa lá dentro tá beleza a porta tá aberta a hora que vocês quiserem bom vamos abrir vocês dois começam a empurrar a porta então uma apertada pra frente você percebe que ela tá meio que barrada do outro lado não é que vocês não consigam provavelmente desbarrar mas tipo não é essa surpresa vocês têm certeza absoluta eles vão fazer um puto barulhão vão ver algumas coisas que estão aí atrás ah caralho acabou efeito surpresa não só se a gente não abrir porra ah então a gente vai passar como? passou pela frente exatamente pela frente não vai muita gente ver provavelmente não provavelmente é de boa se fizerem isso de maneira rápida sabe foram coisas mais isso esperar a mulher passar com a gente pra ver vocês entrarem basicamente a gente vai fazer outra coisa então ao invés de deixar essa porta destrancada fecha ela de novo e bota umas caixas aí atrás tem caixa aqui beleza deixa isso comigo seu pai falou eu cuido dessa porta beleza então vamos lá só tranca uma porta de novo e o seu pai começa a colocar umas caixas devagarzinho e tal vamos lá que tempo é menos força beleza então vocês esperam a rua ficar deserta né e vamos até aí mesma coisa tipo desdranco e abro devagar beleza a porta abre também Dória vem vocês vão ficar pra trás verdade nós mudamos de porta ah importante deixa eu ler pra fazer a descrição do local não tinha lido ainda ó esta ampla estrutura de apenas um andar certamente já viu dias melhores a fachada de pedra do edifício destaca-se em meio as paredes de tijolos de suas estruturas vizinhas e numerosas janelas para a esquerda e direita estão barradas cartazes anunciam o valor do ingresso e as incríveis objetos de exposição acima de tudo há uma placa em carne em cima anunciando Hocus Phantasmagorion um grande cadeado trava a porta da frente vocês veem aí uma grande placa escrita Hocus Phantasmagorion né e essa porta da frente com um cadeadão assim bem grande fechando ela mas tipo você enfia aí a chave no cadeado e ela abre vocês veem aqui na frente uma pequena porta que dá para uma sala aqui do lado tá vendo e logo aqui na frente não não já não é aqui tem a minha frente agora eu vejo e aqui tem uma placa pendurada na entrada dessa sala circular nessa porta da frente tem escrito salão dos criptídeos meio que dando para você entrar da frente e uma porta aqui do lado vocês sabem o que é criptídeos não é o nome que se dá nossa eu escutei pepídeos dá para você fazer umas proteínas então velho para ficar monstrão criptídeos é um nome que se dá para criaturas que não se sabem se existem ou não criaturas meio que folclore popular são até grandes e coisas assim basicamente criaturas que não foram provadas existência ainda esse é o salão deles e tem uma pequena porta aqui do lado para onde vocês vão para o salão dos criptídeos ou abrir essa porta aqui do lado abre a porta primeiro beleza tipo entra todo mundo aí a gente fecha a porta aqui de trás sim assim bem adora adora e eu coloco o cloak do Silver Ravens beleza dora aberta então né Rafa você está chegando eu estou dentro gente mas está tudo escuro é que agora fechei a porta não precisa de luz aí então quem vai carregar a luz eu creio que adora pode ser o costel eu preciso das duas mãos cara beleza vocês querem que eu lance um Dancing Lights aqui? Dancing Lights é exagero o Lights é tipo o que eles fizeram basicamente ah tá taca Light numa casa deixa só as alas eu empolvente é porque o Dancing ninguém precisa segurar né cara você segurou escuta mas dura pouco tempo é lógico fica parada num lugar só não lembra só não consigo arrastar ela direito tipo eu puxo e ela volta para o meu otávio usa Light no escudo do Ricardo já era consegue puxar agora não mas só se você fazer a Dora como uma tocha não ela fica piscando a Dora não fica piscando bem você abriu essa sala aí do lado o Costela e essa entra a sala tem vários trajes teatrais cordas pôster pôster e cartazes e banners em branco tintas e alguns instrumentos musicais bem desgastados bem como uma caixa para os tecidos de ingressos dos dias uma espécie de dispensa sabe onde você guarda as coisas do teatro mesmo do local uma espécie de salinha de venda de ingressos hum essas cordas só corda no chão mesmo vocês querem dar uma olhada é umas cordas no chão tá nada demais vou dar uma olhada nessa sala para ver se acha alguma coisa mais alguém vai olhar alguma coisa ou só o não estou pesquisando também eu estou aqui prestando atenção eu vou vou ver o que a gente consegue achar aqui o Hogar você está fuçando aí no meio das coisas e tem uma caixa uma caixa forte de guardar dinheiro você abre ele achando que pode ter alguma coisa e tem algumas coisas escondidas no fundo falso tem uma moeda de platina quatro moedas de ouro duas moedas de prata e um anel de cobre meio borrado agora é se você escreve no chat porque eu já perdi então né um PP quatro GP quatro GP e dois dois SP e um anel de cobre meio borrado dá um Detect Magic em alguma dessas coisas aí no dinheiro acho que não precisa ah não Detect Magic eu não tenho não não prepare eu tenho de nível zero o anel ele está exalindo uma pequena aura de Transmutation uma aura fraca de Transmutation hum eu não comento o anel tem uma aura fraca de Transmutation transmutátil você sabe o que ele faz identificar magia é um King of Swimming ele faz a gente nadar eu vou escrever o nome ali mas não sei se é um nome eu acho que esses anel são mais comuns um RPG você encontra de Kilo então né beleza bom de mais e sem nada mais nada bom bom nenhuma passagem eu vou passando perto das paredes não você não sente nenhum eu não tenho nada nas passagens Dora essa sala que você está aí macabras criaturas encalhadas e esqueletos ameaçadores revestem as paredes dessa câmera circular um afresco de qualidade medíocre mostrando terríveis e fantásticas destas se alinham ao teto abobadado acima grandes portas duplas se encontram nas direções duplas nas direções nordeste sudeste e noroeste sendo que as portas noroestes jazem abertas é um salão circular cheio de coisas expostas sabe em todo quanto é canto e grandes portas em cada uma das saídas dele e as portas daqui estão abertas e tipo tem várias coisas aí e todas elas tem uma plaquinha na frente dizendo o que que é vocês querem dar uma olhada? credo agora eu gostei do que você olha esse local aí ou tour deck opa e você vê uma plaquinha escrita aí serpente alada variziana e você vê essa figura empalhada sabe que bonitinha alguém tem na loja nature aí eu tenho pode rolar eu acho que eu tenho não é muito não mas eu tenho pode rolar eu tenho bastante fala aí a ember tá olhando assim meio impressionada pro negócio meu deus de uma cobra lada será que ela pode ser meu familiar impressionada com o negócio aí você olha cara é fajuto esse negócio é uma cobra normal empalhada com uma zala grudada completamente fajuto ok essas zonas aí são de pombo mano eu não tô nem enxergando uma cobra ali tô achando que é não tô nem enxergando um guicho ali tem mais coisas tem mais coisas aí na sala eu quero ver você achar canela então pode pode olhar tudo com esses canel lá primeiro cuidado com o que você vai olhar e não mexer você olha você olha esse aqui do meio é o principal está escrito nele crânio do rei ciclope é gigantesco esse crânio é gigantesco mesmo é muito grande ocupa tipo enorme é muito grande tamanho de vocês está chegando nesse crânio carai rola nature de novo tô ajudando não eu sei tirei 20 isso aí é um grande de um mamute não é um ciclope do rei crânio isso aqui velho é só um mamute eu falo é só porra de um mamute isso aqui coisa chata o que mais vocês querem ver vocês querem ver esse aí da frente isso eu vou assim aqui do lado depois assim que vocês veem esse aí da frente cadê cadê o control Z ah na plaquinha simio gambá arcadiano e vocês estão olhando aí essa figura de maneira tenciosa olhando essas criaturas né de repente elas começam a se mexer se não era ela se mexe em lembra de macaco sabe beleza então meu amigo da escola é um macaco roll for imitativos roll for your life roll for your life falta só agora agora vamos rolar eles agora a tocha tá afim de queimar cara a tocha tá on fire cara nossa eu sou muito bom piadista gente vocês não reconhecem a tocha a tocha virou macaco e falou daaaay dá pra dar uma vestida aqui não porque tem muita gente na frente eles tão tacando mesa na gente ou é só ilustração por enquanto eu chego aqui e não soco no macaco caco 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 beleza isso chega aqui dá um gancho no macaco se tem alguma proteção da onde deve nesse eco tenho ideia só bota sim talvez talvez esteja cara e você derruba o macaco com um soco você quebra esse crânio dele sabe você sente o osso cachando na sua mão próximo tipo está salho a cabeça desse bicho seja lá o que ele for bem era a vez dele não faz nada existe o macaco aqui ele dá um passo pra cá pega um pedaço de um clube que ele tem na mão e bate em você roga um acoblado acoblado em você situação que é que é é 17 eu errei você dá um passo pro lado assim ele bate no chão e faz um buraco no chão cara você acha que o clube dele causa tanto dano quanto seu suco vixi mate deixa ele ele quer ser o tanquinho sua vez Dora olha não me mate eu vou ver o que tem aqui você sabe que se você curar esses bichos como eles parecem mortos vivos você dá dano neles tá escrito presa do dragão rivozoar sério ainda cara guarda isso tipo a gente está na primeira sala presa do dragão rivozoar o dragão azul rivozoar o mesmo dragão que o silver teoricamente derrotaram segundo aqueles diários do rexos e tem aí uns dentes enormes o tamanho de um braço praticamente gigantescos oh dá pra fazer umas armas com você um deles já é uma daga mano um deles já é uma daga não precisa nem fazer eu acho tipo a natureza já fez a daga com você eu só avanço venho até aqui e ataco esse que está aqui na frente beleza você ataca você acerta o dano é eles têm resistência né 12 não tem não 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 tem nada não peraí ou tem não tem sim eu achei que você contou eu eles tinham essas coisas tá muito pequeno tem resistência sim que tá muito pequeno não dá pra ver direito você bate nele você consegue causar dano você percebe que ele é tipo ele é um esqueleto só praticamente então sua arma perfurante acaba não sendo tão efetiva assim mas causa um dano razoável ainda peppa eu vou cuspindo esse cara aqui que bom que eu não tô na reta como é que eu tô com a distância mesmo é vai lá no seu ataque rola um range de ataque ok beleza em qual você tá cuspindo nesse aqui ó no mesmo do file beleza por ser alguém que tá ali com alguém você tem penalidade mas você acertou do mesmo jeito não vou ver diferença nesse caso cadê acertou e você gospe no cara acerta o luarde isso foi errado acerta o cara agora sim cuspiu no cara pode dar o dano é baixinho o dano opa eu escrevi em vez de lançar acontece nas melhores de famílias beleza isso é dar um dano bastante alto nele até sabe ele tá meio derretendo lá ainda mas ele ainda não caiu tordeck bom melhor finalizar antes que ele bate em alguém bom ó cara você dá uma martelada nele estraçal os ossos sai pedaço de osso coloca tudo contelado diria pra você que torade ficou orgulhoso de você agora também vintês no roll nunca mais notou um desse isso aí é tipo uma vez na vida outra na morte né então ember a galera parece que tá indo de boa aqui né eu venho aqui e só fica de boa é acho que eu vou ficar de boa aqui acho que eu vou vir aqui prestar ajuda eu acho que você tem que estar adjacente ao inimigo tem que estar adjacente ao inimigo tem que estar adjacente ao inimigo dá pra dar evil eye nesses bichos ou eles são mindless você não sabe mas vai rolar um knowledge aqui religião 18 foi razoável não é que eles são mindless é que eles chamam de mind effect mesmo por cima do inimigo evil eye é mind effect? é bom é o que? religião? eu quero ver se eu sei alguma coisa já que já que é o conhecimento que eu tenho eles são esqueletos você não sabe você acha que são macacos macacos demoníacos você tá achando? já que são macacos mágicos são macacos angelicais e vivos é não, não come o macacinho com fome deixa eles viver é um magrinho tadinho beleza esse macaco aqui vem até pra aqui com o clube dele desce o clube dele no hogar manda ver 15 de dano manda não e cara ele dava uma batida no hogar doeu alguma coisa não era pra fazer esse barulho alguma coisa que não está certa deu errado esse osso aqui parece que eles esse osso aqui acho que ele não devia estar aqui tá ligado precisa ver isso eu vou dar o flurry aí se matar eu posso passar por outra? pode eu acho que não matou cola mais um ataque normal né beleza você não deu o famebow mas errou os dois ataques você deu um soco assim ele esquivou meio que box com zumbi cara você deu um soco que ele esquivou você deu outro soco que ele esquivou de novo box com zumbi usando uma clava exato eu tirei 1 e 6 ele fez essa criatura aqui ele vai dar uma clubada no anão levanta o club e desce enquanto você é anão mas de 22 beleza 24 você levanta o escudo e você sente um impacto muito forte violento no seu escudo mas tipo você só sente não chega a causa do dano em você mas tipo foi um golpe muito forte Dora eu vou bater nele depois de beleza nesse aqui beleza manda bala e eu acho que é o negócio como é que a calculadora aqui é devagar HP12C aí eu acho que tem tem no seu token é só clicar em sling no seu token não tem no token tem sling acho que é só clicar nele agora foi você atira nele mas bate no clã do ciclope aqui sabe e reflete pro outro lado para de despedir o que já tá morto agora eu ataco que tá na minha frente beleza beleza você acerta você causa um dano razoável nele mas tipo parte do dano é resistido ainda Peppa The Peak você pode cuspir só que tem penalidade muito grande porque tem gente na frente e aqui? se você cuspir aqui a penalidade não é tão grande eu acho é aí mesmo que eu queria cuspir beleza então você pode ir até lá subir no banquinho que tem ali a do banquinho a penalidade diminui e manda manda cuspir ácido no cara ok beleza você errou dessa vez eu acho ok cuspir o macaco mordo é você errou você foi cuspir cara mas o macaco tá muito ágil baixou a cabeça assim você acertou um quadro ali atrás começou a corroer o quadro tordex vamos lá rola de novo cara você vai dar uma merda do macaco e ele esquiva cara o macaco tá muito ágil é louco aí pulando sabe eu falo ou acerta ou acerta ou não vai nem por porco não por muito cara eu tô quase dando alguma magia sei lá deixa eu ver a poção que eu peguei qual que foi o macaco é bom ah não eu comprei peguei de invisibilite e comprei uma de blaze weapon ok eu vou vir aqui fazendo esse caminho que eu mostrei pra não tomar ataque de porto você pode usar o espaço pra fazer isso porque ele já era bonitinho mas beleza agora já foi pra fazer a ah eu não consigo fazer o com o espaço bonitinho você sai cagar só pra dar mais dois pro tordex beleza eu vou atacar mesmo vou atacar com a minha adaga tô dando mais dois do flank tá entendi entendi viu é assim que se faz gente beleza cara você acerta ele só que você pega entre dois osso e fica preso a adaga não consegue nem encostar na criatura o importante é o mais dois do flank bem em vez do macacão aqui bem ele não é inteligente então ele não vai virar na bruxa vai continuar atacando a pessoa que ele tá atacando antes ele desce uma clavada no hogar você é a hogar 17 12 de dano ai essas clavadas adora gente o hogar tá lá sentindo na pele o poder do macaco ah macaco né ele ia se entrar no jogo e começar a curar o hogar aqui que tá ficando difícil puta que pariu beleza rola um outro ataque tudo bem não deu erro crítico mas você acertou o ataque o segundo ataque e derrubou o macaco deu um super soco no macaco assim que pedaçou ele grita na cara do macaco morto esse macaco aqui ele ataca você torna aqui então porque se bateu no outro deita beleza dessa vez ele acerta seu escudo de novo sabe você tem o escudo forte o poder dele mas não te causa nenhum dano sua vez dória você vê lá o hogar todo machucado tem um braço quebrado nele você tá vendo você acha que o ombro tá num ângulo que não devia estar então né tem um roxo normalmente o ombro não fica naquele lugar nem chega lá a minha cura chega até ali mas é desperdício porque você vai carar todo mundo né se você lançar uma cura mais boa é você acha que ela não chega lá engano carai tem um sim 20 aqui ó a cura 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 com certeza ele é grande ele estica a mãozinha cena linda espera guarda a sua ação guarda a sua ação se a gente não ataca a criatura você usa o cheno tá beleza eu lorde boto nele você acerta você acertou peraí acertou causou 5 de dano no total por conta da resistência que ele tem contra a arma de perfuração você dá um pacto nele ele tá mudando mas nem tanto pepa peraí pronto tava só adicionando aqui o meu cuspiácido ao negócio vou dar uma cusparada nesse macaco aqui de novo então beleza então pepa junta assim sabe tipo catarrada bonita na boca e dispara você acertou pode dar o dano ok beleza e é o suficiente pra terminar de derreter os ossos da criatura e ela cai inerte no chão eu comento que se a gente queria ser stealth já fodeu né não tinha muito o que fazer velho tem quatro aí não mas não acho que vale tem que ser morto recentemente esses caras aí definitivamente não se estão mortos recentemente depende qual recentemente pra nós qual das vidas dele que morreu recentemente tipo vocês vocês acreditam assim que isso aqui não devia estar no museu seria um museu muito perigoso se tivéssemos criaturas dessas andando eu já jura tirando os gritos do roga a batalha em si fez muito barulho olha fez tem um buraco aberto no chão só que aparentemente essas salas elas são projetadas para o outro talvez ainda estejam indetectáveis indetectados beleza tem duas portas aqui tipo isso são portas né sim tem duas portas aí e uma porta pra cá aberta já né já era uma porta mas está aberta tá vocês que sabem a gente pode ir pra esquerda pra cima ou pro lado vamos tipo tem fresta essas portas tipo bom a área detectou o perigo pra lá não é melhor a gente ir pra lá e resolver o que tiver pra resolver eu também acho eu gosto do caminho sem perigo parece tão legal mas a poção do hogar acaba cara tá trancada a porta tá mas você acha que aquela sua chave também dá um jeito nisso mesma coisa tipo abro e tento abrir ali em stealth olha isso cura o hogar parece que tem abrindo as coisas não fi parece que tem algum ali que não deveria sair ali vocês estão loucão sai abrindo não dá umas cure é algo que não está certo deu errado cara talvez precise de mais uma mais uma eu tenho 35 não pera não você está gastando channel energy não eu acho que ela clica no errado usa a cura normal vai lá na magia oi ignora esses quatro usa a magia deixa eu tirar os quatro aqui não channel energy channel energy é mais você pode curar todo mundo entendeu cura normal você joga em uma pessoa só vai lá na cori light winds que você tem lá na sua ficha eu acho que tem ainda não sei como está agora mudou tudo então vamos ligar com isso aqui para ver como é que é não sei eu não tenho controle da sua ficha é não apareceu mesmo é bizarro isso é vai ter cola da magia mesmo direto rola 1d8 mais 1 pronto já cliquei no meu magia correu bonitinho olha correu 8 bota sim barra r 1d8 mais 3 isso curou acho melhor curar o roger mais algumas vezes eu acho que ela já curou 8 da primeira vez que ela rolou pelo menos já curou 8 agora já é terceira 1d8 mais 3 vou apertar para 5 mais 1 vai sim por favor não mas ela curou 8 da primeira vez porque agora é 4 4 12 não gente é a primeira vez que ela está jogando cura agora é a segunda pode continuar quando você tiver magia pode jogar acho que agora já é terceira já foi um 8 um 4 agora é a terceira tem mais de 1 5 5 17 ô Dora essa é melhor aí vai 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 reclamar eu faço apanhar mais um pouquinho é ele que está retornando eu estou quieto estou sendo curado aqui de boa é ele que está falando mas eu não apanhei se nega a cura pra ele não não eu não gosto não gosto nada está trazendo a mulher do chifre lá suspeita pra caramba para dentro do lugar secreto nossa ela é uma criança eu não vou deixar ela lá fora na rua ainda mais porque ela já passou hoje aham 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 beleza a próxima vez que algum de vocês for tomar um know-how eu vou deixar então tomar um que? eu acabei de trazer isso com o Shekels pra cá tomar um que? eu acabei de trazer isso é isso e o Hauling lá do navio do arrastar pela quilha sabe eu errei o jogo eu estou tentando entender que caralhos ele está falando eu estou tipo o que? beleza vocês vão abrir essa porta em stealth então é isso? ó aguentem tá aí tá menino lá ele fica na escola beleza se posicionem aí a meritocracia não funciona nesse jogo também eles não tem direito à escola eles são pobres rola stealth aí aí Lord você abrir a porta em stealth não vai adiantar muito não vai ser pra gente perceber em você né na primeira vez a porta não vai ser em stealth porque tem o Hogan e o Thor daqui na frente certamente não é stealth o Hogan e o Thor daqui juntos cara eu estou simplesmente chutando só que se no final eu nem li os livrinhos do jogo mas se a menina for suspeita de verdade no final vai ser tão musculoso tem tem beleza eu acho que não existe vocês abrem aí assim que vocês abrem a porta é interessante então olha aqui né e tem um monte de criaturas humanoides meio mortas e elas viram assim tipo o Delking Bad quando vocês abriram a porta eu só apertar a toca vamos o que realmente importa o que é isso aqui na frente é a estátua de uma pessoa de uma mulher ah tá beleza enquanto exigem só isso pode arrumar a iniciativa tem zumbis ou seja a iniciativa é zero cara o Hogan tem muita iniciativa eu tenho o Willard também e o Peppa também na verdade eu tenho mais 6 não o Hogan tem sorte é diferente só uma dúvida rapidinho todo mundo está vendo o meu S de Dart aí né beleza então funcionou meu S de Dart que ele jogou ali ah tá é porque não é magia é habilidade eu tive que criar mapa pra isso eu acho que eu vou ficar aqui preparar a ação pra hora de chegar perto eu bato beleza Tor Deck acho que você não pode fazer isso por causa de tendo eu posso porque eu não usei preparar a ação é ação me fala ele não gastou standard dele ele gastou standard para preparar preparações o que é a minha barra é a magia que você usou eu boto o escudo na frente e dou até as batidas do martelo tipo vem seus pau no cu só chamando mais é isso que você está fazendo se tiver mais você vai chamar então beleza então tá bom beleza eu pego minha mão e fico batendo escudo deixa eu ajudar né vocês conseguem ver aqui é pandeiro rapaz ainda não dá pra cuspir esse cara aqui qual cara depende nesse cara aqui dá sim então vamos lá você devia ter trazido o banquinho daí você colocava atrás do anão você devia ter trazido o banquinho daí você colocava atrás do anão sucesso cara peraí que deu errado meu macro depois eu vejo porquê vou ignorar isso agora não gosto porque eu vou ver crítico confirmado é só jogar um range de novo cara você deu uma dos paradas críticas cara parabéns você puxou aquele catarro fake lá no fundo da garganta ai que noz eu to comendo ele puxa aqui uma catarrada vê que ele acerta bem na boca e o bicho engole como é que eu posso eu dobro eu dobro o resultado joga duas vezes 2 e 16 mais 2 isso que asco 7 de dano você cuspiu bonito no cara zumbi número 8 finalmente vai agir ele anda tudo que ele pode até aqui dispara a situação preparada assim que eu achar meu token eu achei eu podia dar soco com o power attack pode e cara o zumbi chega vocês dão um combo de martelo mas soco nele e destraça o cara pra trás saguinho e luar ela pra casa essa é coisa da ember ela que gosta os cara a destraza o zumbi é mais fácil eles aceitam carne mais fácil eles parecem que estão me vendo cara olha aparentemente não não oi 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 mas se quiser tem o ar qualquer coisa ele entra aqui do lado eu venho pra cá primeiro preparação se algum deles passar por aí beleza você vai fazer o que que aí funciona aí eu parei aqui preparação se algum deles ficar na frente do roguer ali eu bato beleza ember eu ando um dois três quatro cinco seis e eu vou e eu vou e eu vou bola de fogo não tem ainda eu nem tenho bola de fogo porra eu sou witch eu sou support acho que eu tenho acho que eu tenho vai ver se eu cortarei uma bala de fogo o problema é que as marchas contra o monstro vivo deve ser difícil sim não dá não dá pra usar eu vou usar devia ser uma coisa besta você joga uma flor e você joga um bíblia nele eu vou usar meu poderoso poder de vai galera vai galera campo nível de bardo ember isso vai lá eu fico aqui de boa guardando o território beleza esse zumbi aqui cara ele vai correndo na sua direção vai dando uma investida vai lá vai lá ele guard tem ação preparada vamos lá onde eu errei provavelmente com cobre inclusive saudades coach você acertou saudades coach não tem cover aqui não boa pergunta tem sim tem sim você errou você errou na puta se a dele é baixíssima mas não tão baixa beleza esse aqui vai correr até aqui e parar aqui porque ele não consegue atacar e correr no dia do turno porque ele é um zumbi esse aqui também vai andar até aqui e para sabe aquela parede de zumbi chegando antes de vocês vamos tentar atacar estamos jogando diabos 3 esse aqui vai até aqui também tentando chegar em vocês e esse aqui vai até aqui chegando vocês também vocês percebem uma coisa nesses zumbis duas coisas interessantes aparentemente eles são com um corpo meio tipo carbonizado sabe quando estivessem morrido queimado e eles estão usando roupas nobres isso aconteceu recentemente não dá para saber exatamente tem que prestar mais atenção não no meio da combate mas eles estão usando roupas nobres e morreram carbonizados será que é o meu tatara tatara vou? não é porque o carbonizado não tem roupas nobres é eu estou pensando em outra coisa na verdade pode ser os pais do rex do bico do cora pai de quem? do rex bom a gente viu o quadro de família dele tem algum mais bonitinho aí ou inteiro que lembra eles? olha tem tem sim parece o pai e a mãe do rex aí sua vez Dória não vou daqui eu consigo acertar os zumbis sem bater nos amiguinhos você pode vir aqui e dar um channel você pega todos eles hoje todos eles você acerta todos eles daqui aonde eu estou? não daqui tem um mais atrás ok se eu der um eu pego esse aqui já? esse morreu eu já ah tá não consigo ver o x então tá não sei não beleza você vai aí no meio levanta as mãos pra cima pede pelo poder da vida canalizar a energia e mata os zumbis e termina a morte pensou? mata todos de uma vez? você dá uma só sai olha eu cliquei mas o meu cursor tá pensando foi dano não foi muita coisa não mas você matou um que tava machucado ali atrás eu curo tomaram um galo dano e eu curo não 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 porque ela usou pra dar dano só escuta uma voz baixinha e eu curo né eu curo né só queria ter certeza sabe não vieram olha mais um pouquinho ela tinha levantado esse na minha frente morreu ela atuou metade da vida dele basicamente hum tinha metade da vida dele basicamente esse aqui na minha frente morreu não não ele chegou agora com essa vida o de trás morreu o de trás o zumbi número 4 é o 4 morreu os píroni eles curaram ele beleza esse cara aqui ele não consegue passar então ele fica só tentando chegar mas tem um zumbi na frigideira não pode fazer nada esse aqui ele vem aqui tomou lugar do número 4 e tenta também chegar em você sabe ah tenta pegar vocês mas não consegue ó do turno hougar bom vamos ver se eu mato então vamos ver quanto eu mato acerta não é virão em cada né cai peraí se acertou primeiro soco se acertou causou 11 de dano como ele já estava machucado com o dano da 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 dora você deitou ele eu já bato um da pendor novamente você acerta ele e outro soco deitou ele também então você está tipo despedaçando zumbi deitou hein cara peraí tá mesmo deixa eu ver aqui tá talvez não esteja peraí rd rd tem o da dora você derrubou porque é de boa né ele está machucado já o da sua frente peraí peraí todos estão machucados deixa eu ver aqui você matou sim você foi 6 de dano o suficiente para derrubar 6 e 7 de dano derrubou sim mas por conta deles estarem machucados já senão você não vai derrubar nem então você percebe que a pele deles é nem amortecida com o seu soco sabe tipo o seu soco não é tão efetivo contra eles a pele é nem amortecida gente sua vez Tordech eu bato isso daqui beleza então você levanta o seu machado o seu martelo e passa você acerta cara se você não derruba ele deixa ele com vida não era o maywalk não era o maywalk essa vez peppa vai dora vai você fez o que para fugir exatamente peppa andei se você andar assim você vai causar um ataque de oportunidade acho que ele tem cover aqui ah vou mas é a parede vai dora vai escondeu atrás da ralph zumbi número 8 está morto na verdade atrás do Tordech mas tudo bem tipo é aquela filhinha adora com a ralph e o mano escondido atrás sabe dois caras baixinhos e o mano atrás ele está escondido o willard depois a amber acho que o peppa e depois o costello manda bala você acerta e você derruba ele espeta assim sua espada atravessa o corpo dele e ele cai no chão é um zumbi foi na cabeça beleza pode ser headshot ele cai no chão se bem do walking dead você segura ele assim quando ele está tentando te pegar você pega a sua adaga a gente fica só daí a sua rap ele atravessa ou ele é outra nele e ele cai no chão amber thriller vai olhar o que tem nessa linha de cima vai vai que tem coisa que bate a última vez que ela fez isso ela deu de cara com o cachorro não eu te coloco que dança no thriller eu pego meu passarinho mando pro rex falo que os pais deles estão mortos e virou zumbis depois a gente leva os pedaços dos corpos pra ele é sutil você esse zumbi inteiro aqui ele dá um passo pra cá e vai bater em você turda aqui bate você para e você para na frente dele assim e deixa ele tentar te pegar relaxando eles tem alguma chance de acertar o ataque eles acertam né claro eu tô com muita seapa esse level esse cara aqui vai tentar você ele vai tentar te bater beleza pode enrolar já mandei rolar você não foi eu errei você falou um parry tão despreocupado que eu imagino você assim olhando para o outro lado você está levantando a mãozinha eu dei parry você deu parry eu achei que um era sempre um parry não tem erro nem acerto automático tem que ser mais com o ataque dele beleza você só não matou ele foi nome de dano total 4 contra contra piercing é só slashing que esclama o inteiro não faz sentido o ducking dead basicamente ele tenta te bater você para ele para frente e já dá um golpe você causa um dano mas a carne dele perforar a carne não faz muita diferença para ele tem que ser uma coisa um pouco mais devastadora que um corte que uma perfuração sua vez Dora Dora está revoltadíssima que o zumbi está atacando o Elod vai jogar uma onda de energia de novo beleza e você deita tudo isso que estão sobrando aí você levanta a mão você levanta a mão você levanta a mão você levanta os placinhos você pede pelo poder sagrado e explode explode eles evaporam basicamente com sua energia positiva você levanta evapora quando evapora não a gente tem que levar um corpo embora todo o poder do amor alguns dos zumbis lá os que precisam seus pais eles tinham uma coisa de família deles tipo um anel ou algo assim o que a gente achou do sábio lá olha vocês vão dar uma olhada nisso bem primeira coisa antes que vocês esqueçam disso essa sala aqui eu acho que agora está em cima da placa está escrito sala dos zumbis sala das verdades históricas vamos escrever a sala dos zumbis está de verdade vocês estão vendo né eles estão do lado dançando um thriller eu acho que eu acho que eu vou comprar uma besta mesmo porque está está foda quando o bicho quer ser arco emprestado quero mas ele é um arco eu acho um arco ela também não sabe usar talvez ou é desse é o mesmo ó essa série de galerias abertas pode ser abrigado inúmeras pinturas e quadros curiosos e outros curiosos objetos nas várias comportas de vidro mas hoje os mostruários estão todos vazios tipo era um lugar cheio de possíveis coisas para colocar mas o dia está tudo vazio aparentemente alguém esvaziou as verdades históricas do local peraí gente aqui ó vejo algo desgueio aparentemente eles também sabem que vocês estão aí eles estavam esperando acabar o combate com os zumbis para eles entrarem eles estavam achando que talvez quem sabe os zumbis não davam conta de vocês aparentemente não vocês veem as figuras ali atrás vou dar um passinho para o Felipe só para poder ver são monges então né e esses monges aí são monges como sim das modeus espalhados pelo corpo deles tatuagens agora eu gostei pode enrolar pode enrolar a iniciativa vocês lutaram todo o tempo contra um demônio esses zz são seus cara eles são monges também manda ver beleza vamos lá então vamos rolar a iniciativa desses caboclinhos aqui eu também não estou vendo bicho nenhum mas acho que é por conta de atrás da porta aqui então aqui aqui ok vamos lá tem bastante vocês estão em 6 a gente tem 6 e vocês estão em 6 é um pacado beleza primeiro agir primeiro agir é você peppa primeiro agir é o peppa eu posso eu consigo andar até aqui consegue 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 peraí vou cuspir no 3 o cara gosta de cuspir mano que falta de educação sei lá você gosta o olho dela pode cuspir peraí por que sempre que eu preciso esse negócio não funciona é porque não te curte conhece aquele bicho que faz isso mesmo a lhama lhama é isso é uma lhama cara o peppa faz pro primeiro pergunta depois a lhama não é mais peppa acertei eu errei deixa eu ver 13 beleza acertou sim diga onde você vai que eu vou varrendo diga onde você vai a lhama uma bruxa beleza se você goste o ácido no cara você vê ele começa a gritar eles usam ácido pega nele e chamem o chefe simon que nada é recautado esse monte com vozinha fina vou dar uma investida nele tem uma mesa eu acho que você não consegue investir nele tem uma mesa na frente ah isso aqui é uma mesa não é uma mesa é uma uma prateleira na verdade é prateleira mais difícil inclusive não consegue passar por aquele quadrado você pode vir pra cá e trava essa passagem o peppa foi sniper agora então é verdade né agora já foi a gente teria cover é verdade passou entre os livros eu vou vir aqui e arremessar meu machadinho aqui beleza então ela não vai correr não saca o machadinho e puxa o ataco boa não não foi e você prega o machado numa dessas prateleiras aqui beleza vamos lá agora é a Amber e eu dou enlarge person no roger beleza eles vão tudo inteiro passar por muito lugar aí não você começa a conjurar enlarge person aí eloard eu acho que o eco é da Rafa agora oê é você tá com eco Rafa eloard eloard vá para a esquerda eu não deixei ele passar eu não tô vendo um pouco nenhum lá pra cima minha visão acaba aqui ele me enxerga é eu só vejo isso aqui eu vou dar o ator 3 alguém dá light na minha espada ou traz a tocha pra cá se você quiser eu dou light na sua espada ele anda até aqui por trás chega no Peppa vai ser numa pose de Kung Fu e dá um soco no Peppa desgraçado não bate no mago não só se tear Peppa eu não tô conseguindo ah tá por causa disso só clicar em defense acho que é 12 12 a gente causei 4 de dano e rola a fortitude fortitude só me aumenta de tamanho depois é que demora um turn pra ficar pronto com magia mas eu entendo tranquilo quanto que é beleza Peppa ele tentou dar um stun basicamente tentou usar tipo o seu externo sabe deixa você stun você sente o impacto mas você segura você não fica stun não ok beleza vê esse cara aqui ele vem até você faz o destino e chega na voadeira parry nossa senhora tá horrível os dados hoje beleza você não deu parry mas eu acho que eu te errei e quanto você acha? ah já vejo ele deu investida é isso? sim tem um botão de defences só que ele tem defences ali valeu é 20 normalmente beleza eu errei não te errei ainda você esquivou do golpe beleza esse cara aqui de cima ele vem até aqui pula essa mesa aqui e começa a bater na porta chefe chefe temos invasores temos invasores hogar eu dou um passo de ajuste e flir nele beleza beleza o primeiro você acerta o segundo você erra mas o soco deu tão forte que já dei pro cara sabe puh que dá um soco ele já cai pra trás meio cambaleando já vi monges mais fortes mentira eu não vi não nunca saí dessa cidade eu não imaginava que monges fossem mais fortes ó esse cara aqui está te causando ataques oportunidade pra chegar aqui onde ele está não cai não vai os dados estão horríveis reinicia o seu dado rola de novo só com a cor dele não dá pra reinicia o dado beleza agora você deu um crítico pra não confirmar o negócio bem ele chega até aqui e te dá um arm strike pá você vai fazer alguma coisa você deu parry você acertou causou 13 de dano então ele chega aqui pra te dar um soco você para a mão dele no mar e já volta com a espada na direção da cabeça dele ele fica meio zondo eu dei 13 né é verdade é 12 mas eu dei dando certo eu só falei errado muito comum isso comigo beleza esse aqui não consigo ir em outro lugar eu venho até aqui e te ataca o tour deck tá te flanqueando deixa eu tirar o cara que caiu aqui e te ataca mas cara tipo simplesmente para no seu escudo a mão dele nem sente ele bate na armadura e aí ele percebe que tipo dar murra em metal não é muito inteligente então né só me torna sua vez nossa travando demais como tu vê aqui assassinos do inferno bless então todo mundo está abençoado pela Dora eu posso andar um pouco ou não? pode pode sim é até bom que daí você anda com a tocha o Elordi está precisando da tocha não ainda então eu tentei achar ele eu vou conseguir vai para trás do vai para cá então vem tipo para cá é aqui ó ou para cá não sei é aqui ó a boca eu fui andar assim e aí opa esse aqui não é esse aqui não pode valeu ah tá desculpa gente não foi nada cara nada eu acho que quebrei ó quebrei mato aqui beleza então com tudo com blessa gente bem esse redator aqui ele vem até aqui Elordi e te ataca o que você faz? vai tomar eu já gastei se eu gastar eu vou ficar sem nada de penalti só acertando mesmo 20 não te aceitei ainda te aceitei te ataquei você e esquimou Pedro vem para cá sua vez Peppa esse cara está vivo ou não? ele está machucado não é vivo tá eu consigo cuspir nele ou essa parede me atrapalha? não consegue sim está de boa não tem cobrado consigo consegue tá então eu vou cuspir nele quantas vezes você pode cuspir por diante? agora eu vou funcionar funcionou 8 ah não funcionou droga quando você coloca em line você coloca entre dois colchetes abre e fecha colchetes abre e fecha colchetes você vai fazer um pouco em line tipo assim tá ok abre e fecha colchetes coloca um pouco abre e fecha colchetes então depois eu vejo isso você gostou errado na parede aquela catarrada derretendo a parede beleza turno eu vou atrasando a noção uma dúvida o cara empolgou na congeração mágica ou travou mesmo? por que? eu acho que tem algum bug ele está congerendo infinitamente tipo infinitamente ah infinitamente o que? é nossa ele é um buguei? aham o cara travou aqui o cara travou aqui por que não? por que não? pra mim também não tá bugado o roguente cara tá bugadíssimo ok dá f5 aí talvez resolva não posso escutar de casa não dá nada não não estava divertido eu achei que tipo estava comigo na outra ritual o cara travou lá é isso eu é isso eu eu não capiroto ah pera que hoje tá travado aqui resolveu o problema? nossa hoje eu tô só um bug ele parou bom eu dei f5 aqui é pronto voltou beleza sua vez Tordek eu vou atrasar a minha ação depois do Eloide depois do Eloide Amber a sua conjuração termina e o Hogar cresce vamos que vamos negar foram umas palavras arcanas lá e você tá grande agora aí as palavras arcanas é fica grande porra trapézio descendente vai subir na árvore não beleza você vai andar Amber um dois três quatro cinco vou dar evil eye nesse aqui qual? esse aqui eu passei no save mas ainda fica um turno zoado né beleza ele é um monge cara ele tem muito treinamento espiritual pra conseguir esse tipo de tentação do mal das bruxas então ele tá tranquilo sereno Asmodeus me protegerá Eluard só vez Asmodeus me protegerá ele viu que tá na frente dele eu ataco esse cara que tá aqui eu falo assim Asmodeus me protegerá eu aponto pro Hogar beleza você acerta e derruba ele com quantos de dano foi nove né não sete derruba ele não nome de dano você derruba ele só vez eu já posso rir eu subo eu acho não vi action acho que não você gastou a não não eu tô perguntando se eu já tenho a rex acho que ainda não esse daqui será que deve tá isso em qual desculpa beleza pode bater isso acerta cara bonito na cabeça dele fica meio voado pra trás beleza redator 3 ele tá machucado vamos ver se ele estabiliza não estabilizou perdeu mais um de vida redator 6 esses caras são importantes? eu posso saber oi? desculpa esses caras são importantes? eles são um monte de alma deus teoricamente ele dá um ajuste pra cá e te dá um flare of blows ele ativa de um para o outro com o escudo nem toma conhecimento dos golpes do cara beleza vez o cara 5 aqui ele bate chefe chefe eles estão aqui vocês veem a porta ali atrás abrindo e eu acho que pelo menos o tour deck tá vendo alguma coisa né eu tô vendo eu tô vendo mas eu não sei se é por causa da visão do do eu acho que você não tem visão do o roger fala eu tenho visão do acho que você tá vendo por causa que a tocha tá bem posicionada mais ou menos posicionada mas vocês veem eu acho que eu tenho visão do roger eu acho que não acho que não você tá vendo até aqui atrás? tá vendo meiado? tô tô vendo aqui inteiro e aqui o roger estaria vendo o roger estaria vendo tudo inteiro basicamente tudo perfeito então eu tô vendo até aqui no cantinho eu tô falando nisso por causa que quando ele andou pra frente a gente me avisou um homem todo outra vez ah então pode dizer que você já me avisou no roger depois eu vou dizer que eu tô vendo é que da outra vez foi colocado por causa do screen acho que era mesmo bem vocês veem essa figura aqui tipo um clérigo de asmodelo chamado asvernat Raul chamaram o Raul cara já chamaram não tô vendo o Raul o Peppa te chamou no Raul faz um tempo o Raul o Raul chegou ele tá com duas massas na mão uma massa envolta em energia uma massa menor na outra mão e ele tem uma iniciativa boa deixa eu colocar ele aqui na ilha olha esse é o primeiro agente porra e ele já chega aqui olha essa situação toda e pronuncia umas palavras arcanas e desaparece era ele mesmo um pouquinho tinha um monte de gente aqui na frente não mas esse é o turno anterior dele basicamente e desaparece e invisibilidade roger vamos bater no cara na frente né bate tá vendo você dá um soco no cara da sua frente dói pra caralho incêndio assim no P2 meu Deus tá inteiro ainda aí vai outro soco na cara ele esse não levanta mais ele quase se curou eu não falei pra esse cara aí eu viro pra esse cara assim boa viagem pra as modelos eu não sei se você matou ele você tá batendo não letal ou letal não não matou tá então ele só tá consentindo volta a max cara lembra que o rende do rogu aumentou também sim aumentou vem esse cara aqui vai ver se ele se ele estabiliza não estabilizou continua não não estabilizou sim esse cara estabilizou não tá mais morrendo vem esse cara aqui caiu já era sua vez Dora é eu posso acertar o o o esse cara aqui ele tá desmaiado tercamente tô desmaiado no chão e esse? só tá os dois ali em volta também só tá os dois em volta do e esse? É esses dois que tem Esses dois aqui, esse E esse, então em pé Estava indo de baixo Beleza Bem, como tem cover Porque tem gente na frente, você não consegue A pedra pega nas costas do Eloard De raspão, assim, sabe? Ai, tadinho Vai com essas costas de raspão, assim, Eloard Você não tá madando, mas você pensaria Bate na sua ombro, assim Algo não devia ter se acertado Nessa direção, tá ligado? Beleza Esse cara aqui Ele grita, é inútil bater nesse anão Ele é uma lata de sardinha Conceita os ataques dos mais fracos Dá um abraço pra cá E dá um flor em você, Fael Ele vira as mãos do ar, assim E dá uns golpes de mão Ué, depois se dá um papo de ajuste pra trás Daí a gente fecha a passagem Ah, foda-se Ele me chama de fraco, eu tô dando parry Beleza Não vou Você parou o primeiro soco Eu tô dando riposte Você tem parache pra isso? O riposte eu acho que precisa de parache pra vocês O riposte é viz de check Pelo menos Sim, mas você tem que ter pelo menos um parache É, pra poder usar De qualquer forma, eu parei o ataque dele Pelo menos um deles Você vai dar o riposte ou não vai? Não, não Acho que não pode Não posso Você tem que ter um parache Ah, então De acordo com o gnome, não posso Você não gasta, mas você tem que ter A base absoluta Vou conferir, mas o gnome joga com o facebook A campanha inteira, velho É, eu também acho Aqui travou Aí ficou o Fael falando Não posso, não posso Não posso Beleza Então você parou o ataque dele O segundo ataque Eu acho que ele te acerta Você é 21, né? Você é 20 20, eu te acertei É, se ele tiver pelo menos um parache point Ele pode dar um Como uma ilíge O riposte Eu acertei o segundo ataque E causei 7 de dano Então o primeiro você parou E o segundo ele já Peppa Eu vou pedir pra galera recuar Pra eu fechar essa passagem aqui Jogar uma TI aí Pra galera Pra o cara invisível sem entrar Ficar preso Pode ser Ele é um mago Não sei se vai rolar Se ele pisar ele tá preso O problema é se ele tacar uma bola de fogo Quer que eu coloque então Como é que chama? Create pitch? Não, pode colocar web mesmo A gente não sabe o que ele é Tipo, se ele é um mago Ou se ele é um clérigo Ele provavelmente é um clérigo, né? Então, considera Eu vou pedir pra galera recuar Beleza Você vai fazer alguma coisa Ou só dá o passo E pedir pra pessoa recuar Só fazer isso? É, só vou fazer isso Se eu puder esperar Tipo, quando todo mundo recuar Eu vou bater Você pode fazer Você pode fazer Você pode preparação Então é preparação Beleza Vez dele Ah, deixa eu pegar isso De magias dele Cadê? Não, ele não vai fazer isso Vai ter demais pra isso Ele aparece Aqui Aqui E começa a conjurar uma magia Ah, a Inver consegue identificar o que é? Você tá vendo? Não é Inver Puta, você acerta aí Quando ele tá conjurando magia Você para a magia do TAP Ele tem que fazer uma magia Ou ele perde Fazer um teste Você sabe não é Inver Não Beleza Ah Ele O Hogar Rola Will Não Eu não Cara, não Se eu não dominei Tá de boa Tá ligado que eu tenho Tipo Uma coisa tá errada Porque eu tenho Darkvision 60 feet Eu não enxergo aqui Eu acho que eu tô enxergando Só na tocha Eu tenho uma parede É, tem uma parede É um bom motivo Que você não tá enxergando Não, mas eu tenho que enxergar A parede vai até aqui Você enxerga até 40 Tá chegando certo sim 40 e 50 Tá pouco mais de desgastar Tá certo sim Não, mas eu enxergo 60 feet perfeito É que o Dark Não, não enxerga Enxerga só com o escuro Visão preto e branco O Darkvision não é visão perfeita Visão preto e branco Então eu coloco um pouco mais escuro Aqui no Robin Beleza Entendi Hogar Você tá estático Estátua Estátua E ele fala pro Monk Execute-o Não é, né? É Amber O cara acabou de mandar o cara No Codegra no Hogar Codegra da ataques Que tira Você pode fazer um save No seu turno Não Eu não tenho uma coisa Que tira você disso Mas eu tenho uma coisa Que não deixa ele Dar com o Degra em você Rola o Will aí, Caio Beleza Dezessete Não passei O que você fez? Então você ataca o Hulk Parson também Você virou a canta da madilha Aí eu viro e falo assim Not on my watch Motherfucker Eu, Light Degrar, né? Not on my watch Eu ataco o cara aqui da frente Oi Eu não consigo tirar você Dessa daí, cara Mas eu consigo Cara, isso aqui da frente Você pode dar Codegra nele Eu acho que eu recuperei O Pernage também Eu não vou dar Codegra Codegra derrubou o cara E puuuuuh Ele cai Consciente Sua vez, Tordech É Codegra no cara, então? Ah, Caio E eu ando Se você quiser Anda pra trás É, tem isso Ou eu posso ir pra cima dele também Se bem que tem um redactor Ele não conta como obstáculo agora Se pode andar de boa E por ele Bonita paralisada Eu acho Eu acho que a gente já tem que ir pra cima do cara Ele já apareceu, né? Esse cara aqui vai ficar todo tempo parado É, pelo menos 3 turnos Se ele passar no save Acaba antes Mata esse cara aí Porque depois ele vai dar Codegra no Huger Aí vai dar bosta Beleza Você avança até ele, né? Ele olha, assim Meio prepotente Acha mesmo que pode me encarar? Menino Eu estou te encarando Ele tem que ir, mano E o Hold Person? Oi? Não O Hold Person Usou, acabou Cara, aqui Se ele estabiliza Não, não estabilizou ainda não Está morrendo ainda Fez de um redactor É o que está paralisado Vamos ver se eu desparaliso Desparalisei Mas eu perdi meu turno Tipo, é um fugético Ele ficou paralisado Por um instante Quanto tempo o Huger ficar paralisado? O cast level dele Ou até ele passar no save de Will O que aconteceu primeiro O Redactor 5 Ele passa por aqui Eu acho que ele consegue chegar Atrás de você Deixa eu ver Ele pulou aí Isso Chega até você Você tem o ataque de oportunidade Porque ele passou Uma área ameaçada Para você Eu toco Não, pode ir Pode ir Você acertou Você causou Doze Doze de dano Ele chega até aqui Levanta os punhos assim Por Asmodeus E a gente dá um soco Está dentro da parry Deu Eu sou doente que eu não parry Né, cara? Um gato de espanache Ah, velho Eu to funkeado aqui Huger Rola o seu Coiso Rola o erro Tem algo errado aí, Caio Porque eu era Depois do E-Lord É verdade Será que eu te pulei? Sim Porque ele ia dar o Kudegra No cara Então O que você fez? É verdade Acho que eu pulei O Elodie agiu Enquanto eu imagino Pô, eu vou dar o Kudegra Nesse cara aqui Não, ele já não está Ah, é verdade Ele estava Ele estava no seu turno Pode bater Dá um ataque Só um ataque normal? É um ataque normal No pitico automático Beleza, você causou Rola mais um ataque? 15 de dano 15 de dano Eu tenho que fazer uma fortitude DC 25, eu acho Ou eu morro Eu morri Então, porque eu pretendia andar também Pode andar Não, porque Kudegra É for round action Você não anda For round? Ah, tá Então, fica aqui mesmo Você mirou direitinho Assim na cabeça E tuff Melão O Blasdon dá Bônus em coisa Não, é contra fear Você rolou 14 No total Você tem mais um tamanho de effect Mas não passou Continua Continua coisado Esse redacto aqui Vê se ele volta à vida Ó, mas você lembra Que pelo menos você não morreu Sim, salvar sua vida Beleza O redacto continua Perdendo vida Vê se ele volta à vida Eu assustei Sua vez Bora Tava imaginando Já que ele ia virar um zumbi Igual aos babó Bora Eu vou andar Vê sua frente aqui Peraí Agora dá pra você vir até aqui Tem um clérigo aqui atrás Que causou um terror nas pessoas Se tiver Cadê Ela sabe Você vê Ah tá Achei que foi pra trás Pra trás Eu não consigo ver Mas anda até aqui Ele tá do lado do bugger E você leva a sua tocha Aí você vê Eu não sei se ele tá Sua tocha atualmente Tá embaixo dela Ah tá Vem até aqui Ah agora eu vejo Tava atacando o terror né galera Paralisou o bugger É cara Eu posso chegar mais perto dele Ou é muito perigoso Você pode andar mais Você vai poder usar sua magia Você vai andar seus 20 pés Você pode andar mais se quiser Mas você vai poder usar mais magia nesse turno Não Andei 15 né Você pode andar mais um Então se quiser Esse cara tá morto né Então Você vai ficar morto Eu vou Poxa Você pode dar um comando Em algum deles Impedir que eles não ataquem Ou droppem as armas Ou algo do tipo Você tem magia comum aí eu acho Tem Como que esse cara ataca mesmo Ele ou magia Ou ele tem duas massas Mas ele tá só com uma sacada Outra usa pra congelar magia Outra mão Eu vou impedir ele de atacar em geral Beleza Então você olha pra ele Conjura umas palavras arcanas E manda ele não congelar magias Vou rolar o meu mil Tá errado os DCs Mas acho que eu passei DC eu acho que era 17 né Ou 16 No mínimo É 16 Eu passei Ele tipo Aparentemente Ele é muito A mentira é muito forte Ele é clérigo O cara é forte Pra essas coisas Sabe O cara é bem forte Pra essas coisas Redactor 2 Que é Quem? O cara que já morreu Peppa Chegou só turno Você não turno Ninguém fez nada Ember Você consegue Chabuzar o cara? Uai Eu tenho uma coisinha Outra aqui guardada Deixa eu ver O que eu tenho Tá bom Ô Caio Diga Eu quero dar Grease Na massa dele Beleza Você chega aí Fala umas palavras arcanas E joga Alguma Algum pouco E joga um pouco De graxa Na massa dele Qual que é o save? Reflexos 17 Beleza A massa dele Escorrega no chão E olha Ele anda pra trás Assim Não passa Pra trás Maldito Como ousa Fazer isso Contra mim E ele Ah meu Deus Dá ele Sua força Preparar o Will Ele levantou a massa Também A massa cresceu A massa caiu no chão A massa caiu no chão Ih cara Nossa Isso vai ter horrível Tem duas Cópias dele Atualmente Beleza Tem duas cópias dele Deu um Kagebushimizu Basicamente Onde estão as cópias Tá em volta dele Ele deu um Mirror Image É uma magia Que deixa as pessoas Mais difíceis acertarem E eu acho que eu tenho uma movie action ainda Por que eu acho que não vai apresentar Essa movie action Não vai apresentar Essa movie action Ember 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 vai andar Um Dois Se você não tiver nada melhor pra fazer E conseguir dar uma chabuzada nele Dá um Create Pit Create Pit É bem forte contra ele Porque o Kereligo tem pouco reflexo Normalmente É bom de Will Bom de Fortitude Eu dou E vou lá nele Você olha feio pra ele E ele não passou Então você tá com oito turnos Com menos Seis Menos dois e seis Eluard Eu bato nesse cara Que tá do meu lado aqui Ou não Não sei Você deita aí Tá então Eu ando pra cima Dele Eu não faço ideia O que o Pepper vai fazer Então Eu venho até aqui Turek Eu só vou andar Bate cara Pode andar e bater se quiser Ah Sendo pro outro lado É que tipo Eu tô vendo que ele pretende ir pra janela Então Deixa eu ver Deixa eu ver se dá Um Dois Três Eu acho que não Por causa que você Ah não Você não vai conseguir andar e bater Mas você consegue Sankyar pelo menos Eu paro Um antes Ah não Passar por esses Negocinho E o que Kai É não dá pra passar por eles Não conseguiria passar por aqui Kai É escalar É escalar Consegue Consegue sim Vem reto Então vou passar por aqui Acho que fica mais fácil Você vai tomar um ataque A oportunidade da minha massinha Tá Beleza Mas pelo menos eu ainda ataco Porque eu tenho quatro De muro Você nem sentiu a massinha dele Foi assim que fez cosquinha Você nem ia Bom Eu tô dando um stone strike nele Beleza Tem mais um de acerte dano E reduz RD Você acertou Dez Espera aí Tem que virar Stone strike não passa Passa todas as RD Bom Isso não é RD Mas você acertou ele Ah tá Você Deu uma Estou baixado Virou de pedra Aí você deu um Pua Uma puta Um puta dano Na costa do cara Doeu assim Sentiu Ficou meio janteado Assim Ah Desculpa Vou pôr o roger Rogar Pode se libertar Pode rolar o yield de novo Vamos lá Eu tô bem aqui Eu tô aqui Tô paralisado Protege a entrada Você pode ter uma pose de tropa aqui New pelo menos Claro Paro Beleza O redator continua tomando dano Sua vez Dória Dá um channel aí Cura galera Tem três Que curar Três É Beleza Podem curar onze Todo mundo Porra Foi uma bela cura Esse channel foi bem Uma dessa E nós tivamos todos os zumbis Por algum motivo Eu não tô conseguindo me selecionar Ah Não entendi o porquê O que está com o nosso Que mede É Bom Ah caralho É Bom Eu não vou dar create feed Que eu vou afundar A galera aí Sim Vamos ver Quantas imagens ele tem Ele tem duas imagens Duas imagens Então eu vou acabar com o sapatifaria agora Eu vou dar Magic Missile Um em cada uma O Magic Missile vai estar direto O Magic Missile vai estar direto O Magic Missile ignora essas coisas Ele acerta direto Ele Entendeu? Ah Acerta direto ele? É O Magic Missile não erra Não tem como errar Basicamente Ah beleza Não eu imaginei que desse Para fazer isso Então beleza Vou dar um Magic Missile Beleza E Nove de dano Três Dois Um No dado Vez do cara Tá começando a se sentir pressionado Com essa galera em volta Toda aqui Olha que o Rogan Tá aqui Juntão Ele precisa Agora Ele vai começar a dar China Legal né É Bom Ele não curando o tanto Que ele bate Tá tudo bem Ele vai dar China Para causar dano na gente Então Ele não curando Mesmo tanto Ok Para saber O próximo turno Já libera Foram quantos? Três Tato? Você fez três testes Foram três Não Ainda não acabou não Ele é um pouquinho mais forte Que Se fosse a Ember Ele é acabado já Porque a Ember É nível três Ele é um pouco mais forte Que isso Deixa eu ver qual que é a área Nossa senhora Beleza Eu vou Primeiro vou dar um poste de agir Para um lugar Onde Acho que é mais seguro Para mim Que é aqui Com o Juro Magiana Defensiva É Mas ele não tem stank Oi Ah tá Tem um Como é que não tem stank Tá tem razão Então ele está continuando a minha definição Onde ele está Ele literalmente entrou no meio de duas stank Tem um espacinho ali Tem um espacinho ali Erra no meio de duas stank Agora é um espacinho É só para cutucar ele Começa a mexer as mãos assim E começa a se formar uma magia na mão dele O Pai Eu quero ver que magia que é Cara Não precisa nem Conjurou Não precisa nem Fazer teste Para ver que magia que é Tá bem evidente Que magia que é Fireball Errei Que magia que é Fireball Nossa Jesus Really Por que é aqui Pega todo mundo Pega todo mundo Então ele mata os amigos dele Nessa brincadeira Mas ele vai jogar Fireball em todo mundo É um cara Nossa senhora Até não Ou eu não tenho direito Tem direito também Você está paralisado Mas não está morto Cara Vocês me veem Câmera lenta Assim ó O que tem que fazer Rolar reflexos Rolar reflexos Deixa eu ver Qualquer dificuldade Essa magia A Amber vira e fala É um cara Tá bom 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 Beleza Falta eu acho aqui a Dora E o Peppa Peppa Vai Dora Nossa Peppa se pulou na rola É a bola de fogo Eu salvei todo mundo Cara Eu causei 20 de dano Peppa toma 20 de dano Tá com menos 1 Nossa A Dora A Dora De quando era 17 Então Eluarde Dora E quem? E Amber Toma metade Você tem inveja ou Fael Não Sou o Chasbuck Não Mais pra frente Só lá no nível 7 Que você tem inveja Dora Eluarde Ember Toma 10 de dano O resto de vocês Toma 20 E ele matou Com a linha dele Também Essa brincadeira Tocou Eu vou varrer Nossa E o Peppa Peppa Com menos 1 Nossa Safa Eu adoro Oi Eu tomo metade Toma metade Toma metade Ah tá Caralho Dora tem vida Na Dora É orácula É orácula da vida Cara Com isso aqui A vida é bela Comigo Eu vou dar É Menos 1 A pessoa tá o que? Ela tá morrendo Mas ela não morreu ainda Morrendo Tá com o Peppa Na cova E o outro Na sepultura É mais ou menos Sua vez Ember O que? E voar Lembra que ele tem menos 2 em save E voar Não vai tirar o que dessa vez? Vai tirar CA e ele tá com menos 2 em save Ele passou Eu acho Qual que era de fudade mesmo? Era Acho que era 17 agora Eu passei Ele tá falando um turno então Ele tem bastante will ainda Apesar de Pegou o primeiro Porque eu falei mal pra cacete Mas eu ainda tô com Beleza Eluard Você viu o estrago Que ele fez com a bala de fogo Foi muito grande Não, mentira Não, bato sim Vai Tá Tá, tudo bem Você não consegue preparar Uma ação pra cacete Se ele conjurar magia Você bater Eu preparei um crítico Dá pra fazer Mas eu acabei de preparar um crítico Você acertou ele Caçou as imagens dele Não vai entrar nada Ignora completamente As imagens do cara Nossa Causou 20 de dano Você derrubou ele Você derrubou Ah, maldito E pua Bate assim na cabeça dele E ele Só cai no chão E sim Eu tava te encarando Ficou puto o cara ali E ele cai Eu dou um toque no Roger Assim pra ele começar a se mexer Pode mexer agora Você volta ao normal Você viu toda essa situação Você viu a bola de fogo E o pessoal pegando fogo Só mexendo os olhos Não você conseguia mexer Agora você consegue mexer Seu corpo novamente Acho que eu bato Nossa Bato Curo pepa Tá morrendo Curo pepa aí alguém Dá um channel energy Dá um channel energy Contra fireball Só channel energy Dá causa Não é melhor eu estabilizar ele? Channel energy Só estabiliza Qualquer bandido de cura Estabiliza Posso... Eu tenho mais dois carinhas Antes de mim Não, acabou 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 já Acabou? Então toma esse Talvez tá errada ainda Então Você estabilizou Cara Você estabilizou Se você não morre Basicamente Começa a melhor curar Não Eu achei que foi a segunda coisa Muitas vezes A estabilidade ajuda Porque quando você não tiver cura Se não tiver cura Cura melhor normalmente Ou quando for um cara Que você não importa Sabe Um inimigo Que você não faz Você só estabiliza Para ele não morrer Beleza Todo mundo pode curar sete O Peppa acorda Iêê E o cara tá aí Ele teoricamente Não morreu ainda Os carinhas morreram Amarrar Amardaçar Os carinhas morreram Aqui gente Agora falando sério Esse cara tem que morrer Voltando Quem quer fazer as honras Não Não é por secusão Mas a questão é a seguinte Esse cara Provavelmente é um Servo do Berzelay Não tem como A gente deixar vivo Sendo que o cara Reconheceu todo mundo Aqui Parabéns bruxo Você foi escolhido Qual o machado Não é pera Tipo A gente não tá disfarçado Vocês estão disfarçados sim Vocês têm capas Ah tá Nossa Com todo respeito A gente acha meio difícil Eu ser disfarçado Podia ser o Ruffager Qual o problema Também Eu tô com uma capa De barco de uma capa Nossa Que pau O Peppa O Peppa é tipo Aquele Do familiar Só que com capas Então né É então Ah mas Você pode cobrir seu rosto Tem um cloak Isso aí Bom não sei Dora Você não quer dar uma cura Não Isso é o loot dele Sim Joguei aí Quem pediu Eu acho que eu E o Peppa Tá querendo É Não O outro Tira É uma boa De novo Olha Tipo Os monques Tinha alguma coisa Eles são muito Pidão São menores Ah desculpa Todos eles tinham Um sigo de 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 Asmodeus Que vale 50GP Cada um deles Não sei 50GP? É O resto eles tinham Pernas na roupa do corpo Eles eram monjes Bem Aquele estilo Bem monge mesmo Franciscano Sabe Pode encurar 9 Aí A Tira Ela adora Se não é encura Adora Ah é Tem eu também Nossa Quanto que eu ganhei da outra vez? 7 7 Nossa Esqueci de mim Você já encheu sua vida Com isso Já Tem mais 9 De agora também Você já encheu sua vida Uh E Eles estão aí O cara está desmaiado Deixa eu matar Nossa Você quer matar O que é isso? 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 Creepy pra caralho Você vê aquele Deixa eu matar É tipo a Anne Do Lom Bom Eu dei minha opinião Eu acho Arriscado Eu acho que a gente pode tentar fazer umas perguntas antes Ah não Vamos sair de novo Discutir E vamos matar enquanto isso A gente pergunta primeiro E mata depois Tipo Desarma ele Já Já amarra ele Tipo Eu estou deixando São pro coladino Eu Estou indo lá pra cima Ver o que ele tinha Lá na sala dele Não vai ser andando sozinho Também, né? Estou indo Estelf Ah, está indo Estelf Ah, está indo Estelf Não durou Ainda tem Mas provavelmente todo o combate É ter acabado Já sabe Então Não pode ter diferença Tá, vamos lá Eu vou com você Ó, deixa eu descansar Para vocês Que estão aí Um Detective Evil Antes Nesse cara Que é Evil Pra caralho Ou é Evil Ele é Evil Deve ser Law Ele é Evil Pra caralho Acabou de matar os aliados dele Eu não sei se é o Então, né Eu já te falo É útil Alguém tem nole de local Pra saber se é uma opção importante Alguém conhecido Eu tenho Quer que eu faça isso? É Detectoria é útil Uma aura strong Não Agora não Uma aura strong Evil Ele é bem Evil Gente Eu ajudei o Peppa A descobrir quem que é o cara É nole de local? Cara, ele é um dos muitos Clérigos Baixo clero Da igreja de Quintargo Um dos muitos Tem muitos clérigos De baixo nível Aqui É uma tecadral grande Pra caralho Tem vários clérigos Ele é um dos De baixo nível Ele é alguém random Então Ele é um dos clérigos De baixo nível De lá Mas Ele tem uma aura Forte de nível Então ele é mal É porque a aura Por causa de eu ser clérigo É um divaneto Tipo Por ele ser um clérigo nível 5 A aura dele é strong Basicamente Se fosse por exemplo Não dá pra saber o qual Você não é clérigo É Se você não é clérigo Sei lá Você tem que ser nível O Z7 Pra ter um aura strong Saca Se você não é clérigo É uma aura forte Deixa eu descrever Essa sala pra vocês Antes de mais nada Antes que eu me esqueça Bom Sei lá Acho que Alguém tão próximo De as Do clero E etc De as Boa deus Não devia ser Isso aí As prateleiras E mostruários Desta sala Parecem mais semelhantes Aos encontrados em uma loja Do que em um museu Enquanto as prateleiras Estão Relativamente vazias E pouco que resta delas Reforça ainda mais A conclusão De que essa sala Um dia Foi algum tipo de loja Quatro Longas mesas No meio da sala São mesas Gente No meio da sala Parecem ter sido usadas Mais recentemente São superfícies Refletas de papéis E objetos Agora Tá tudo pegando fogo Não tem mais nada É bom a gente sair daqui Ou tá pegando fogo de boa Não Pegando fogo de boa E vocês veem uma placa Aqui meio chamoscada Na entrada da sala Galeria Puta A placa Tá no lugar errado Eu tô aqui preocupada Cadê minha tocha Cadê minha tocha Empório Arcano Peguei a placa errada Ok Tipo o lojinho de lembranças Do museu Aí Bom Ele é um cara Do baixo clero Não sei se ele vai ter Muita informação pra gente Vocês querem amarrar Querem matar ele logo de uma vez O que vocês querem fazer? Pergunta o que ele tava fazendo aqui Tá bom Então vamos mandar perguntar E depois a gente mata Mas primeiro Eu vou pegar meu machadinho aqui Adoro Alguém dá luz na minha espada Eu não tenho Posso dar a dente em light Tipo 5 minutos Valeu Ok Enquanto eles tão fazendo aí Eu vou Se eu pego Se eu conseguir Identificar alguma coisa De pertença Dos familiares Do Rex Pra poder levar pra ele Bem Você sabe mais ou menos Como se parecem Os pais dele Que tinham aquele quadro Você encontra aí Os zumbis Que parecem ser os pais E a mãe dele E eles tão usando Uma cineta Um anel Sabe Em signo de mim Em anel de cartas Em signo da família A Víctor fora Tá Beleza Mais alguma coisa Só a roupa Não tem mais nada Tudo que eles tinham De valor Aparentemente Já foi levar Para os cidades Dezmoleus Tá tipo Eu vou voltar com o pessoal Ó cara Essa sala aqui em cima Dá pra procurar alguma coisa Dá sim A gente vai lá daqui a pouco Vamos ver o que a gente faz Com esse cara aqui E volta aqui Vamos ver o que ele tá fazendo Primeiro Tipo Antes de decidir O que a gente vai fazer com ele E quem que é ele também Olha Eu achei uma porta aqui É a porta É a saída É a outra porta Eu espero que seja barrada Ela tá barrada Ela tá barrada Essa porta aí Por fora e por dentro Agora Ninguém sai Nossa Nossa Eu tô sentado na mesa Esperando ele acordar Beleza Vocês amarram ele Dá um tapinho nele Ele acorda Ele olha assim Meio assustado Sabe Ele é super arrogante De repente ele fica pequenininho Meus senhores O que posso fazer Para vocês Nesse dia Pode começar contando O que vocês estavam fazendo aqui A igreja me enviou aqui Para supervisionar O trabalho dos monges Meus bons senhores E o que os monges Estavam fazendo aqui Eles estavam Catalogando As coisas que tinham Neste museu Para enviar Ao templo de Asmodeus Onde elas seriam Armazenadas Para as coisas não perigosas Ou não Para o grande reino De Keliács Meus senhores Só o supervisor E o que vocês encontraram aqui? A verdade É que muita pouca coisa Meu senhor As coisas mais importantes Não estão Nesta parte de cima Do museu E sim na parte de baixo Parte de baixo? Sim Meu senhor Existe um Passagem secreta Para o subterrâneo Do museu Lá estão As pessoas realmente Importantes Aqui dentro Eu sou apenas um erupião Eu não tenho nada com isso O que você vai fazer Se por acaso A gente te libertar? Vou embora da cidade A gente está Rolando sem se motivar Com total Cara Ele está cagando De medo Ele olha para vocês Até para a Dora Ele está com a Dora Essa menina vai me matar Ela está olhando Dora está com uma cara De Vou te matar Tipo assim Achando que está ameaçando Está faltando alguém ainda Está faltando alguém ainda O anão Ele está aqui Está faltando não Não Mas ele está embaixo Beleza Ele está olhando Ele está cagando de medo Ele está falando a verdade Ele está fazendo tudo Para sair daí Para não morrer Eu não estou pronto Para morrer Para encontrar um deus ainda Eu não gosto Tanto assim Deu Mas assim Você está pronto Para não morrer Se converter O que você acha De você se converter A gente pode Dar uma chance O quão você ama Asmodeus Asmodeus Não é nada Para mim Ele joga Eu acho que ele acabou De perder os poderes Dele Sim Eu vou deixar De ser clérigo Se bem que Alguém Falta uma lei Relígio Para mim E essa parte Esse andar Para ele Não era importante Para quem Para o carinho Vocês sabem Que um dos domínios De Esmodeus É Trickery Ele é o deus Atrapassa Ele está falando a verdade Ou não Ele já está com medo Não está Não dá para intimidar Para falar Você está bosta Direito Dá Não tem que intimidar Não Eu já ouvi ele falar Eu sei que o Asmodeus É mais mentiroso Que a veia Mas ele está falando a verdade A Dora Chega de baixinha Raivosa Dá um tapa Na cara dele Fala que nem a mãe dele Fala a verdade Moleque Eu conto tudo Eu conto tudo Eu conto tudo Eu conto tudo Eu vou ser Desse local Se vocês me deixarem Imbora Eu vou embora Na cidade E não quero nada Com ninguém O Asmodeus Fazendo isso Estão traindo O alto sacerdote O Asmodeus Apenas Disto Eu conto tudo Tudo Que eu sei Para vocês Tudo O Deus Vem buscar ele Renegue sua fé O Asmodeus E siga Alguns dos deuses Bons Giamendai Serenai Você escolhe Mas Se voltar A culturar O Asmodeus De novo Ou se Realmente quiser Continuar Seguindo esse caminho Talvez você Vai encontrá-lo Mais cedo Do que Espero Tipo hoje Tipo agora Tem 10 9 Então Você não sei Eu que sou Eu que sou 2 neutro aqui Não Eu tô falando Tipo Eu tô lembrando De histórias De histórias Que aconteceram Em outros jogos 8 7 E aí Como é que é 6 Então Vocês aceitam a minha proposta Eu conto tudo Que eu sei E vocês me deixam embora O que você sabe Eu sei Que este local Era um esconderijo De uma ordem Chamada como Ordem dos Arquivistas Secretos Sagrados Alguma coisa assim Não lembro direito E na noite de cinzas O Barzillai mandou Os seus homens Junto com o igrejo De Asmodeus Aqui para destruir O local Matamos todos Os piches daqui E lá embaixo Ainda Existe Alguma Comigração De Asmodeus Ainda Chegando o local E entre eles Há uma mulher Enviada pelo próprio Barzillai Existe Ou existe Existe A mulher Vocês não tem visto Ela ainda É uma meia demônia Chamada Nó A Nó Ela repiu Ah, é do primeiro episódio Nossa, eu sei quem Eu sei quem É Aquela mulher Aquela mulher Que jogou A nossa Que foi por cima De vocês Que regenerou Uma Posta no pescoço Eu puxo a capa dele E falo assim Então mostra o caminho Para a gente Do subterrâneo O que mais eles tem Lá embaixo Eu sei que eles tem Alguns demônios Alguns diabos Os diabos Eles sabem o que é a diferença Ele tem Acho que um Helmhound Acerte E mais desses Caras aqui Ele apanou com os monges Esses Você tem um? Sim Eles são muito Pius Eles são realmente Devotos Até a última gota Do seu sangue Diferente de alguém Que a gente está vendo Aqui na frente Mas tudo bem Eu prefiro A gente pode até pedir Para ele mostrar o lugar Para a gente Mas ele vai amarrado Tá bom? Eu não conheço O local lá embaixo A pena ser a entrada Para lá Eu não conheço Sim, sim Exato A entrada Então ele vai conhecer hoje Vai ser o primeiro a entrar Bora lá Vou botar um coordenador O que mais tem Um coordenador Junto com os amigos dele Ele não vai com a gente não Eu acredito que existiam Alguns macacos zumbidos Que eu criei Na entrada principal Não, eles não existem Existem umas aranhas Ali em cima Também Numa sala de insetos E eu acho que tem Umas criaturas bizarras Muitos bizarros Numa sala de criaturas do mar Neste andar No andar de baixo Eu não conheço Bom, mostre-nos Onde é a entrada Para o hospital Ok, meus senhores Me acompanharem Ele está amarrado Beleza Ele está com 30 milhões De armas Na pele dele Qualquer coisinha Que ele fizer Igual o escravo Sabe Que tem a cordinha Arrada O Hogar está segurando Por favor O Hogar Está aqui de cima Só para eu saber Qual sala? Essa aqui de cima? Eu vou com uma mordaça Eu vou com uma mordaça nele Caio Porque vai querer Tem um negócio Tá brilhando aqui Tem um negócio Tá brilhando aí Tem É a janela Ali Mesas viradas E papéis espalhados Cobrem o chão Deste grande escritório Portas jazem abertas Nas paredes Para o sudeste E nordeste Revejando escritórios menores Cada um contendo Algum saco de dormir E suprimentos Parece ser um grande escritório Basicamente Onde ele gritava Ih, de licença Tem uma pipita de ouro É apenas um candelabra Alguma coisa Assim Eu vou dar A cordaça A essa porcaria Estou aqui Através dela E tipo Pode ir procurar Nessa sala Vamos procurar aí Quero O cara está com a gente Obrigado É, ele está sozinho Eu acho É, espera um pouquinho Vocês encontram Tem vários papéis aí Mas o que chama mais atenção É um tomo grandão Muito grande Escreto na frente A história e o futuro da humanidade Um livro gigantesco Esse é algum livro Conhecido Knowledge Religion Olha, esse livro É o livro sagrado De Heroden Heroden era um deus da humanidade Que morreu Mas ele era o principal deus Dos humanos De maneira geral Ele morreu aos 100 anos atrás Esse é tipo É a bíblia dele Basicamente Uau Compreendo Parece que o livro Que está aqui Antigo Ou que foi trazido Para cá recentemente Parece que era um livro Que devia estar aqui Armazenado Basicamente Nesse local Nesse museu E eles estavam Meio que investigando ele Tá Beleza Bom E a gente vai procurando Nessa sala também Qual sala? Essa é a maior aqui Não tem a tumba Acho que é toda A sala maior A sala maior Aquele está toda vazia Tudo que tinha que foi levado Só tinha os zumbis Agora essa sala grande Aqui Eles encontram Alguns pequenos Itens Espalhados Entre as prateleiras Basicamente Uma loja Então tem alguma outra Ah, outra coisa Esse livro vai ser em gp Rufael Tá fazendo Esse livro que eu posso Verou Vai ser em gp E na sala Que era a sala da loja Aí No Emporium Arcano Vocês encontram Tem que ver se vocês encontram Peraí Beleza Vocês encontram sim Hogan encontra Luardo encontra Tem um monte de Tipo Aparentemente Esse lugar vende Vários tipos de itens Entre os itens Vocês encontram dois Como fala? Spellpots Sabe aquele negocinho De fazer magia? Então tem dois Spellpots Aí na sala Tem uma lata Garrafa na verdade De tinta A base de cobre Que vale 50 gp Ela é led Não é cobre É latão Cinco Miniaturas Feitas de marfim De portas Que valem 5 gp Cada uma Um rolo É Cinco mini portinhas Eu sei É estranho Cinco mini portinhas Cinco gp Cada uma Um rolo De fio de cobre Que vale 25 gp Isso é pra você Passar fio no telefone E tal Vinte e cinco Vinte e cinco E Cinquenta gp Pó de prata No valor de cinquenta gp Basicamente Pó prata moída E pó de diamante No valor de cem gp Pó de Pó de E o negócio pegou fogo Tá bom A gente vai olhar Essas outras salinhas Aqui Ó tem um negócio Pra cima Aqui gente Ah vou mandando Com o cara Pra ele explicar Nessa aula Pra gente Beleza Vocês estão passando Por aqui Vamos mostrar Todos os locais Pra vocês Leva a tocha Que eu tô cego Galeria de cera Esse local Aqui O E7 Estátuas de cera De várias figuras Políticas Heróis folclóricos Divindades E que enchem Essa sala Alguns Alguns Visualmente Falso E outros Assustadoramente Realistas Um em particular Destaca-se Apresentando um homem Vestido com tranche de professor Manchados de sangue Essa figura Inclui um misturi Enseguentado Em uma mão Seu rosto Está derretido Como um borrão De cera Inreconhecível Salvo por um único Olho brilhante Então vocês estão vendo Essa figura aqui É uma estata de cera Igual a que vimos As estatas de cera De um homem Com roupa de professor Segurando um misturi Enseguentado E o rosto Todo desfigurado Menos por um olho Brilhante Bem evidente Dá pra pegar? Dá pra pegar Na plaquinha dele Tá escrito Professor Maghan O palhador De Temple Hill Dora Assim que você Ler essa plaquinha Você sente um arrepio Assim, sabe? Tipo Esse cara aí Ele é um famoso Serial killer Que dava aula Na faculdade Onde você estuda Lá na academia Alabaster Tipo uns 80 anos atrás Mais ou menos Ele apareceu lá E é um serial killer Famoso pra caramba Na cidade Tipo Lenda urbana Tipo Jack Estripador De Quintarion Tipo É a lenda urbana Massa Sabe aquela história Tipo Lendo do banheiro Se for no banheiro E falar o nome Três vezes aparece Tem várias histórias Desse cara Porém Se for no banheiro E jogar sangue Em algum lugar Ele aparece Tipo Ele é a lenda urbana Massa na cidade Legal Um fio de cabelo Bater no barras Três vezes Tipo De coisa E aí É uma estátua dele Com o olho Bem destacado Assim Sabe Eles vão pegar o olho Cruzes Eu não Esse bicho Pode dar um Sensitimatic Quanto vale Esse olho Só pegando Pra ver Vou dar um Detectimatic Nisso aí Olha Não sei se Detectivo Evil Tô com o padrão Dizendo Detectar alguma coisa Eu não sei se Um motivo Carinha Ele é Evil Magic Não tem nenhuma magia Nessa sala Além das de vocês E trap Faelso Não acha nada demais Evil O que que é? Evil Só o clérigo Que tá com vocês Aí Então vou pegar Beleza Assim que você pega O negócio Você alcança Você levanta os pezinhos Assim que você pega O negócio E tira Ela se desmonta Cai no chão Assim Sabe Desmontada Mas Na sua mão Tem É um olho Feito de alabaster Sempre em Uma pedra Que vale 150 gp Uhul Isso é muito É razoável Com o nível Que vocês estão Até Tão rica Meus senhores A passagem Para a parte de baixo Se encontra aqui Já sou rica É verdade Vocês olham aqui Tem uma estátua Calma Tem uma estátua Uma estátua De Heroden Basicamente Uma estátua De um homem Deixa eu ver Que são pra vocês O local Um negócio Imagina Uma alcova Que pode ser usado Para abrir Para a parte de baixo Da dungeon E o que é Esse corpo Aqui Como eu ouvi Como eu ouvi De todos os senhores Existem outras criaturas Nesse andar Mais especificamente Aranhas No hall No hall A frente Ele foi morto As aranhas E foi deixado Como um aviso Para um espetáculo É uma aranha Ou uma estátua É uma estátua Ah tá A gente vê alguma aranha Nesses assentamentos Que a gente vê E enxerga até aqui De onde eu estou Vamos rolar o seu perception Eu vou dar meu olho Para o rosto Eu já estou vendo Eu estou vendo Alguma coisa aqui Mas eu não sei Se é uma estátua Uma aranha Parece uma estátua Se a Lady Vision Dá mais dois Aí Vem que grande Cara Peppa Você vê A primeira coisa Que vocês veem Aí O tour deck Que você vê Uma aranha gigante Aqui Enorme Tem uns Três metros Por três metros Aqui na pontinha Está vendo Mas Peppa Em volta de onde você está Você vê aranhas Em todo quanto é lugar Muitas Acho que é sua aranha Nossa Eu estou sussurrando Muito alto Tipo Sai daí Eu vou usar Nossa Nossa Senhor São várias Caras de Spiders Iguaizinhas A A A A A A Do gnomo Cara Eu vou achar Que são muitas Da mesma Dá para domesticar elas Pode rolar a iniciativa Elas não têm inteligência Só a sua Tempo que é a sua especial Só a sua Só a sua Tempo que é a sua especial Isso é Família Minha iniciativa Não foi Ah Ela foi sim Ela foi um Véi Com bônus É que é ponto Dez Eu já estou matando Uma aranha aqui Que ela está debaixo de mim Você não viu Ela e pisou Né Não Eu vi Ela e pisei O Rugga está andando assim Opa 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 Mais uma Opa É Beleza Se a gente tiver magia Para o diário Agora é a hora Vai matar mais aranha Do que Eu tenho Crate Pitch Olha as iniciativas Dessas aranhas Nossa Pô louco Cai Sabia que guardar Mãos flamejantes No final Ia ser legal Você guardou? Vai lá Vai ver seu it É Luar Primeiro Você percebe Que o Seu Seu Ali na frente Tem uma aranha gigante Aí o Peppa Dá um passo Para frente Né Chovem aranhas Em cima dele Caralho Tá bom né Killed in fire Pega um Alchemist fire Tá Cula na frente Beleza Como é que é Minha melta Aqui agora Pra pelar Com gosto Eu arremesso Um Coiso Aqui Beleza Na marinha Específica Nessa que tá Em cima do corpo Beleza Então rola Ataque de toque É Peraí A aranha Está setfooted Tô com o fone Nossa manhã tem que dar aula Das 3 às 7 14 Pega o toque delas Setfooted Pega assim Qual é o dano? Acho que é um D6 Não sei Acho que é um D6 Eu acho Eu acho Seria ironia Você jogar web Na aranha Eu fico pensando Isso vai adiantar Eu acho que Isso até com a fogo Numa aranha Ela dá dano em volta Eu acho que é um De dano Deixa eu ver Ótimo A gente vai Beleza Não foi muito efetivo Você matou uma aranha Botou fogo nas demais Mas não foi Causou um de dano Exatamente Muito efetivo Se eu fosse atacar Eu ia causar um de dano também Por quê? Aliás Eu ia matar uma aranha Tudo bem Sai sentido Então você Joga lá Fez uma aranha Essa aranha Vem até você Peppa E me morde Acertei Causei Um de dano Só um Não letal ainda Inclusive E rola a fortitude Tá Peraí Por isso que eu não tava conseguindo Ah, fortitude Beleza Fortitude Nossa Você está envenenado Você Acaba de tomar Um de dano em força Vai lá no seu personagem Na primeira aba Você tem E dá mage no lado Coloca Menos um Em strength Está com menos um de força Que é o veneno Envenenado Perte só na hora Ou continua Cada turno Continua Continua todo turno Essa aqui Vem até o Hogar E faz a mesma coisa Com ele Morde o Hogar Não Não Eu acho O Hogar Tem bastante pra perder O Hogar é tão brutão Que é caramba Não vai nem conseguir Picar ele Beleza Eu não te acertei Depois vamos Batir na sua pele dura Beleza Essa aranha aqui Vai até o Hogar Também E ataca Acertei de novo Causei um de dano Não letal E cola Fortitude Vai indo Do Tordak Bom Essa daqui Tá viva Tá Vamos bater Nela Cara Mais dano na aranha Do que no cara Você errou a aranha Você errou a aranha Pá Fez um buraco No chão Você rolou Fortitude Ou Hogar Oh não Desculpa Mas não me errou Eu acertei Causei um de dano Foi duas aranhas Um errou Uma acertou Ah tá Desculpa Causei um Tomou um de dano Menos um E Fortitude Né Eber Você que gosta De aranha Beleza Você não tá emvenenado Sua vez Hogar Tem duas aranhas Em cima de você E o Tordak Acaba de tentar Batendo Não me errou Quase errou o seu dedo Oh Tá louco Eu vou bater Você tem outros nove Beleza Você acertou Uma aranha E matou Ou já tá viva ainda Você errou Ele Ah eu errei Caramba Cadê o bless Certeza que não tem bless Certeza Já foi o bless Pepa a sua vez Você tem esse monte De aranha aí Tem como Uma ataque tá em mim Só bater nela Tá Eu posso andar pra trás Ou ataque de oportunidade Essas bosta Tudo aí Ela vai junto com você Elas não atacam Outro quadrado Ela tá em cima de você Tudo bem Aqui tá em mim E eu quero deixar por enquanto Beleza E qual é a habilidade Da aranha gigante Cara Ela tá aqui na ponta Você não tá vendo ela Tô Tô sim Cara Ela parece ser 3x3 3m x 3m Ou seja Ela passa por um crate pit Possivelmente É Porque o crate pit É 2x2 Mas o crate pit Barra Praticamente O negócio todo aqui Né Ela teria que andar Pelo teto Sim O que vocês querem fazer Vocês querem matar A aranha Vocês querem fugir Cara Mata as pequenininhas Primeiro que elas vão ficar Enchendo saco Não sim Porque se vocês quiserem Matar gigante É o que A gente vê o que faz Aí a gente Tá funindo no corredor Mata as que estão Em cima da gente Primeiro Tá Então eu vou andar Até aqui E vou matar A que tá em mim Beleza É só falar Matar matei Não Você quer tacar ela E acertar Que ela tá dando Ah tá Então eu posso cuspir nela Porque é perigoso Não É perigoso Né Pode E você Cara Também que ela não tá no seu rosto Senão seria estranho É tipo o cara Daquela guspida Contra o vento Cuspe pra cima Né Se eu cuspir em mim Eu vou me acertar Com certeza Tem alguma chance Então eu vou tacar Vou tacar ela com a mão mesmo Beleza Com a mão Você vai tomar uma oportunidade Fazendo isso Tá Oi Com a mão Você vai tomar uma oportunidade Atacando ela Ela vai pular Se você tentar Bater nela Vai morder a sua mão Você tem alguma arma Alguma coisa assim Nem que seja uma adaga Eu não queria comprar nenhuma Você pode ter uma adaga Se você quiser Todo mundo tem uma adaga Não quer ter uma adaga Beleza Só rolar um ataque normal Com minha strength maravilhosa Beleza Cara Você errou a aranha A aranha foi mais ágil que você Que ótimo Beleza Essa aranha Que vem até o Eu acho que eu vou cuspir na aranha Vem até o Tordak E morde você Tordak Mas ela te pega Numa parte protegida Não faz nada Que é quase o corpo inteiro Essa aranha Vem até você Também que te morde E também não faz nada Eu tô pensando Correr ela pra trás Pegar uma mão em boca Essa aranha morreu Ember Olha só Chegou minha vez Duas aranhas em cima Do Tordak Revirando Volta dele Dois Três Quatro Cinco Vocês precisam Uma aranha Me fode Me fode Na relação do pé A aranha Vocês me fode Demais Eu já tive Uma ideia Eu fui idiota Eu já sei O que eu devia ter feito Não Pedi pra Graalha Comer Pokémon Agora Negócio Pazaro Pô É uma Graalha Eu acho Que não vai dar Manda A Ruby Atacar Uma delas Ficar brigando Um contra um Eu acho Que eu posso Posso jogar Através Da minha família Peraí Deixa eu ver Pode Você dá um Burn hands Você vai fazer Aranha E jogar fogo Nessas aranhas Cara Porque Fuck you Verão Você caiu Não tem isso Eu conjuro Eu conjuro Mãos flamejantes E mando A Ruby Aqui Ela está Que a gente É família A Amber Chegando Correndo E tacando A Amber Como se fosse uma Pokébola Taca na Ruby Amber Fireball Fala de Festa Power Então Toca na sua Aranha Manda a Aranha Para frente Ai Aranha Chega aqui E Lança Chorras Pronto Cadê Cinco de dano Todo mundo Beleza Ó Eu acho que o melhor Para você pegar É Deixa eu ver Dá para você pegar Seis aranhas No melhor Arango Possível Acho Deixa eu ver Porque é Fife Ó Dá para pegar Tudo isso aqui Três Três Não Dá para pegar Sete Você vai atacar Onde você está Você vai atacar Já que sim Eu sou braga Lá na frente Gnomo O dano é 1d4 Por nível Sim É 1d4 por nível 3d4 São 3d4 Desculpa Eu acho que não é necessário contar Porque eu acho que mata Tá Você matou Mesmo que eu passei o reflexo Você matou Quem tem a maior Kill Count Aqui É Rub Então você acabou de matar Sete aranhas Rug acabou de assassinar Todos os parentes dela Agora é uma É uma Rodaçoada Pelas aranhas Agora ela volta aqui para mim Não nesse turno Não Eu sei Beleza Morreu 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 Dora? Você está mutada Tá mutada Rafa? Tá mutada Tá mutada Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui É porque eu tinha caído na internet Eu fui arrumar e agora eu consegui desmutar É... Nossa, e quem é isso aqui? Essa explosão é É a explosão é Que a Ember A Ember Não, que a Ruby jogou lá A Ember matou as aranhas tudo É Não tem o Melda Mas tem o Flammer Aqui Hider Flammer Isso aí Qual que falta então? Tem... São essas duas aqui? Tem uma em cima do Tordek Talvez uma em cima da Ember Não sei agora Tem uma em cima do PEPA Tem uma em cima do Hogar Uma em cima do PEPA E uma em cima do Tordek Qual que é mais fácil escalar o Tordek Qual que é mais fácil escalar o Tordek Sim Mas tudo faz na verdade Eu vou pular em cima de... Alguma aí Pra tentar tirar Beleza, você vai fazer o que? Vai bater nela? O que você vai fazer? Não Pular em cima da pessoa E tentar tirar Sabe? Beleza Pular em cima da pessoa Tá fazendo uma ação de ajuda pro cara então Basicamente Por favor, tira um Por favor, tira um Pra ser engraçado Por favor Rola um B20 aí Como é que chama isso aí? Ação de que? Ação de ajuda Rola um B20 Rola um B20 Dois 1 Eu só pedi 1 A pessoa tem um B20 de mais 2 no próximo teste Pra tirar a aranha Tô espantando a aranha na pessoa Sai, sai daí, sai daí Beleza, essa aranha tá viva ainda Não, a aranha é foguinha Depois dessa bala de fogo ela foge Porque... Convenhamos Ela quer conseguir uma aranha botar fogo Essa também foge Essa também foge Deu taxa de oportunidade ainda, Roga Essa não é o que eu? Ahn... Tem Esquerda batendo uma na frente, Roga Tem uma aranha na sua frente fugindo Pra quê? São só aranhas Cara, essas aranhas me matam muito fácil Tô louco Só danenas mortais Dane de força delas? Sete picadas do show Você vai bater nela ou Roga? Eu vou Você vai ficar com sono também Ahn... O que que eu tô fazendo lá fora? Você tá aqui dentro pra mim Você tá dentro Eu tô fora Nossa, você tá meio fora Ahn... Tem uma aranha em mim, né? Tem uma aranha em você, mas se movendo, na verdade Abaixo tem que ser se movendo Até que oportunidade, na verdade Tá fazendo isso Ah, tá Então... Soco Beleza, não tem mais uma aranha fugindo Splash Volta aqui, maldita Pode não Eu? Delisa, a vez da aranha em cima de você Ela vai se vingar Ela te morde e te causa um de dano E rola fortitude Maldita Da aranha que eu venho agora Vou falar Oi, Ruby Cadê você? Tem uma aranha em você Uma aranha no pep Uma aranha no hougar Uma aranha no pep Acho que o hougar perdeu um de força Você acabou de perder um de força, hougar Anota lá Menos um da mage em força Bom, eu vou tentar acertar que tá em mim então Beleza Beleza, não tem mais uma aranha em você Splash Uma goela Uma goela Qual que é que vocês Erraram e dos outros acertam os caras Pode ter certeza que eu vou acertar Caralho, você deu um critico na aranha Nossa senhora Ela tem quatro de vida Quatro Pode ter certeza Sabe quando você mata o Pernilongo Você só vê a mancha dele depois Basicamente isso Sabe quando você mata o Pernilongo E você mata os pais dele também Que sua vez, Peppa Eu vou pedir pra Gralha comer minha aranha Beleza, então a Gralha vai atacar a aranha Então ela vem aqui e ataca Eu tenho ataque dela? Acho que eu não fiz ataques dela Tô falando de 20 Você descobre depois Ela errou Ela errou a aranha Nossa Ela errou cinco do dado Beleza, essa aqui já morreu Sua vez, Amber Tem uma aranha no Peppa e uma aranha... É, outra é Ruby Tá, Ruby não tá aí ainda Tem uma aranha no Peppa só Acho que ele vai fazer alguma coisa Beleza, Dora Tem uma aranha no Peppa Eu pulo um Peppa Beleza, rola um ataque aí Uma da 20 Beleza, mais dois de coisa pra passar Fael? Eu dou um passe de gente pra trás E pato na aranha também Deflug que eu nunca adoro e tem um bônus que ela deu pra você Beleza, aí... Se fosse o Peppa de Aranha E mata a aranha Yeah, valeu! Ok E a aranha De lá de trás Não se mexe Imagina o Peppa lutando assim E ao mesmo tempo que ele tem que tirar a aranha Então eu imagino que o Peppa tem que tirar a Aranha Ok vocês querem lutar contra a aranha? tem mais uma aranha aqui vamos matar ela sem querer fala que morreu sem querer ela é parecida mas então matou a Ruby tem uma mala para você foram socar uma aranha pegaram a Ruby sem querer o Ruger sério? slay living ele era todo igual slay living rola foi de tudo ai meu deus cadê? essa sala aqui está escrito zoológico de insetos uma placa grande e o nome é morreu não, não morri não se eu fosse slay living de verdade provavelmente se eu fosse slay living de verdade eu vou retender mais quantos 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 eu me reconheço o cara morto? plantas, rochas e centenas de manchas imóveis preenchem as inúmeras comportas de vidro ao longo deste longo corredor as carcaças preservadas de gigantes insetos e aracnídeos incluindo uma aranha com 3 metros de altura os encara de seus pedestais o corpo de um homem morto envolto em vestes vermelhas e negras e coberto de vergonhas encontra-se no chão morto, morto ele está usando basicamente roupas de Asmodeus sabe basicamente ali era um dos clérigos que passou por aqui e não teve sorte é o Asavig que falou o Asavenarat falou ele foi um clérigo que perambulou pelo museu sozinho e acabou sendo morto para as aranhas deixamos o corpo dele aqui como um abiso para as pessoas que estão fazendo isso novamente o corpo dele ainda está cheio de coisas inclusive todos os itens dele estão aí ainda tem um símbolo de Asmodeus que vale 25GP um Vy of the Silver que vale 75GP um scroll de Caos e Fears um scroll de Doom um scroll de Inflict Light Undies e um scroll de Remove Fear e ele está usando uma Breastplate mais um porra ok segundo Breastplate mais um do dia e ele também tem um parece ser uma lembrancinha do museu sabe uma plaquinha de metal de ouro escrito que vale 25GP uma lembrancinha do museu que ele está usando a armadura uma Breastplate mais um testei em duas já porque a Nath também usava uma peguei o chaveirinho e sei lá ok vai até mais muito tarde podem parar agora se quiserem eu acho que eu vou parar agora eu estou com sono só abre a porta ali embaixo do local não só estou com sono como amanhã eu tenho que dar aula bem a grande aranha ali na frente tem uma plaquinha escrito Tarantula Tigre Osiriana mas vocês se conhecem aí com os knowledge dentro de vocês que vocês tem bastante que é uma montagem cara essa aranha não é de verdade pegaram alguma coisa grande enfiaram as patas aí e cobriu ela com um couro de tigre completamente falso beleza então esse daqui é um museu das enganações então né basicamente por isso que estão fazendo culto de asmodeus aqui e vocês podem parar por aqui se quiserem ou vocês podem não peraí tem mais uma sala só foi viores aqui embaixo tem um bicho feio aqui embaixo bem está escrito nessa sala salão está tudo errado o negócio está escrito salão das criaturas marinhas está escrito nessa sala é onde tem aqueles tem mais bicho é onde tem os zumbis marinhos ele falou que ia ter bicho marinho é tem tem mais paramos por aqui então obrigado para quem assistiu e semana que vem continuamos explorando essa dungeon e muito obrigado boa noite gente valeu boa noite boa noite boa noite